Fala galera! Vamos começar mais um programaço aqui e eu quero compartilhar a nossa reflexão do dia. Ó, tem gente que fala, ah, eu não sei o que é educação financeira, não sei o que eu tenho que fazer. Três regras para você mudar a sua vida. Primeira, não gaste mais do que você ganha. Segunda, não fica comprando nada enquanto você não tiver o dinheiro. Compre as coisas quando você tiver o dinheiro ali. E terceira, invista todo mês. Três regras que vão mudar a tua vida. Não gaste mais do que ganha, não compre nada sem ter o dinheiro e invista um valor, um percentual do que você ganha todo mês. Certeza que a tua vida vai melhorar. Bora para o programa galera! Atenção plateia, silêncio. Vamos lá, aplausos para entrar a do Duda. Isso, meninas, calma. O homem está de regata. Eita! Achei que era o seu Madruga, meu. É o Duda! Vamos lá! Um, três, dois, um. Gravando, Duda! Olá, galera! Tudo beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um Pobre Show. O programa da família brasileira. E hoje, galera, eu vim até a caráter. Hoje o negócio aqui, ó, vai ser fitness. Vamos falar de fisiculturismo, de academia, de exercício, de coisa de alimentação. De tudo para você ter esse corpinho igual o meu, bem torneado, bem definido, né? Você vê, dá para ver todos os ossos, né? Galera, o programa de hoje vai ser muito bom. Estou curiosíssimo para começar a bater o papo com o nosso convidado. Mas antes, lembra de se inscrever no nosso canal. É só clicar no botãozinho aqui. Já deixa o seu like. Ó, vou te dar cinco segundos. Você aí que está no chat aí, ó, vai lá, curte rapidinho, porque nos ajuda muito e faz o YouTube e o algoritmo do YouTube entender que você ama o nosso programa. E você ama, gente! Você não tem como não amar. É o programa da família brasileira, né, galera? Então, deixa o seu like, já segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, Facebook, aqui no YouTube também. E se você puder ser membro, é só clicar no botão Seja Membro. Você pode contribuir com R$4,90. Mas só se você puder e se for tranquilo. Se você ainda está com a vida aí meio enrolada, esquece, tá? É tudo de graça para todo mundo sempre. Tudo beleza, pobrezito? Tudo beleza, adulto? Pobrezito, não sei se vocês repararam, galera, mas eu estou meio fanho. Eu peguei um resfriado alguns dias, então não repara, né? A minha voz, aquela voz doce, aveludada que eu tenho, né? Está meio afetada por causa da fanidão aqui. Nem sei se existe essa palavra, né, pobrezito? Mas vamos lá. O que a gente vai ter de bom hoje aí? Pode deixar que a minha voz é top. A tua compensa a minha, né? Olha só. Ô, Duda, você está bonita, hein? Caramba. Para que eu fico constrangido, meu. Vamos lá, Duda. Nós teremos hoje o Momento Fim, Coisa de Pobre, Hora da Xepa, Depende com a Prima e o nosso famoso karaokê, Duda. Quem canta, seus boletos espantam. Eita maravilha. Então, hoje o programa está recheado. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero agradecer os patrocinadores oficiais aqui do Pobre Show. Então, primeiro a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta. Se você já está com a sua vida em ordem, já está com as finanças em ordem e está começando a estudar e querer investir em renda variável, a Binance é o melhor lugar para você investir em criptomoeda, que é um negócio que está mudando o mundo. A gente tem uma série de aulas aqui no canal explicando tudo sobre isso, como usar o aplicativo da Binance, como comprar, como vender, como sacar o dinheiro de volta. Tem aula pra caramba e, abrindo conta pelo nosso link aqui, além de ser de graça, você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Então, Binance, patrocinadora, que faz esse nosso programa acontecer. E quero agradecer também a DSN, a produtora, melhor produtora de São Paulo. Galera, se você quer gravar algum vídeo, algum curso, coisa corporativa, fazer evento, televisionado, live, de tudo um pouco se faz aqui, galera. E tudo com a melhor qualidade, aparelhagem de primeira linha, câmeras profissionais. É como eu falei esses dias, né? Os maiores nomes da TV já gravaram aqui, da internet já gravaram aqui, empresas enormes, faculdades já gravaram cursos aqui. Então, se você tá atrás de algum espaço pra gravar o seu projeto audiovisual, vem pra DSN, que aqui é tudo de bom. Vamos chamar nosso convidado, pobrezinha? Vamos, Du. Galera, o homem não é fraco, viu? Ó, nosso convidado, ele é assessor esportivo, professor, palestrante, autor de livro, educador financeiro, pedagogo. Tem um canal no YouTube com mais de 3 milhões de seguidores, que fala sobre saúde, treinamento, nutrição. Tem um Instagram também com mais de 2 milhões de seguidores. O homem é brabo. Eu quero chamar aqui Leandro Twin. Fala, meu amigo. Tudo beleza? Tudo certo. Você me deu uma característica a mais. Qual? Educador financeiro. Você não é isso aí? Ah, é educador financeiro, eu falei? Você falou. Educador físico. Não, mas deixa o financeiro também, que aí no seu canal já começa com moral. É, vai começar, inclusive, que hoje eu vou te dar o meu livro aqui, você vai ser fera. Ó, cara, obrigado, viu, por ter vindo, mano. Eu que agradeço. Estou muito ansioso aí pelo nosso seu papo. Legal, obrigado. Você sabe que quem falou de você foi o Renan. Como você pode perceber, eu não acompanho muito o canal de fisiculturismo, né? Você tá bem pra caramba. É uma falha minha, né? Eu preciso... Mas quem me indicou você foi o Renan, do canal Vila dos Chaves, que inclusive já gravou aqui com a gente o maior canal sobre Chaves e Chapolin, né? E ele falou, mano, chama o Twin, que o cara é gente boa, meu. Eu amo o Renan. Não sei se ele comentou, mas ele é meu aluno também. Ah, é? Ele tá fazendo exercício? É, ele precisava emagrecer. Ele chegou a perder uns 10 quilos, se não me falha a memória. Tá. Renan, um beijo pra você. Adoro ele demais, demais. Sabe o que é legal? Eu acompanhava o canal dele. Você curte? Você curte também? Eu amo muito demais. E aí um dia eu deixei um comentário. E aí ele me respondeu falando, pô, eu sou seu fã e tal. Eu falei, que legal. O canal que eu acompanho, ele já me conhecia. Foi muito legal. Da hora demais, né? Às vezes ele falava no consultório, tudo. Top. Eu gosto muito do Renan. Da hora. Valeu, Renan, pela indicação. Hoje vamos aprender aqui com o Twin. Antes de começar... Ah, mano, não sei se é fitness, né? É. Ó, a tentação chegando. Mas eu não sou de doce. Agora, se tivesse um pastel... Amendoim, você não come? Nem paçoca, nada? É, de vez em quando. Olha, fazendo desfeita dos nossos doces nobres aqui, da Lindt, hein? Da Copenhagen, olha. Pode comer, Leandro. Pode comer, ó. Água você bebe. Eu come tudo. Água eu bebo. Tá, então... Ó, vamos servir uma aguinha. Aqui não tem miséria, não. Mas já já vai ter a hora da xepa aqui, viu? Inclusive, vou te dar um pequeno gancho. Às vezes o pessoal fala, ah, eu não tenho... Que é pertinente ao seu programa. Obrigado. Eu não tenho muito dinheiro e tal, mas beber água ainda é mais barato que beber refrigerante. Então, correr na rua ainda é mais barato do que ficar parado assistindo televisão, por incrível que pareça. É verdade. Mas é que refri é tão gostoso, tu e... Não, é porque às vezes o pessoal reclama de... Eu não tenho dinheiro e tal. Lógico que a gente sabe que gasta. E é caro o refri, hein? Pegar uma Coca-Cola, às vezes você vai comprar ainda no posto de gasolina. 15 conto, né? Ainda hoje, beber água é mais barato que refrigerante. Correr na rua é de graça. Então, assim, pô, dá pra mudar. E faz muito bem água, né? É demais. Da hora. 50... Pra quem treina, pra quem faz exercício, 50 ml pra cada quilo que pesa. Então, é só pegar o seu peso em quilos e fazer vezes 50. Pra quem não faz exercício, ou pro dia que não faz exercício, pelo menos 35 ml pra cada quilo que pesa. Ah, é interessante. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos, mínimo de 3 litros e meio, média pra quem faz atividade física, 5 litros, o que é bastante. Por isso que é bom ser magro. Eu preciso beber bem menos água, né? Economiza. Da hora, da hora. Mano, vamos começar já já, mas antes a gente tem o nosso mural da humildade. Vamos ver as fotos aí do Leandro quando ele era criança, pobrezinho. Foi muito divertido achar essas fotos, viu? Olha, tua mãe? Não, sou eu. Brincadeira, minha mãe. Qual que é o nome da sua mãe? André. Da hora, mano. Que ano você nasceu? Eu sou de 90. 90? Tá, da hora. De São Paulo mesmo? São Caetano, né? Ah, é São Caetano. Sou nascido e criado em São Caetano. Minha esposa é de lá também. Você nasceu lá e mora lá? Isso. Mesma casa ou como você fez aí? Você mudou? Não, hoje eu me mudei. Eu cheguei até a morar um pouco em Santa Catarina. Ah, é? É, não me adaptei. E aí voltei pra São Caetano. Você não curtiu? Não. Não gostei. O que? Floripa? Eu morei em Itapema. É parquelesado? Perto de Balneário Camboriú, tipo cidade vizinha. Tá. Mas acho que... Já, já você explica então por que você foi pra lá. Tá bom. Tá, então tua mãe é André. E aí o que? Teu irmão? Esse é meu irmão. Meu irmão mais novo. Você é o... Ah, o teu irmão é o mais novo? Você é o de amarelo? Exatamente. Qual que é o nome do seu irmão? É Rafael. São em dois só? É, nós somos em três. Tem mais um que inclusive fez 18 agora. Ah, que da hora, mano. E você é o mais velho de três homens, então. Isso. Eita, tua mãe sofreu ali, hein? Sim. Sobe até hoje. Dá nem pra negar, né? Sobe até hoje. Essa próxima representa a nossa audiência, Duda. A nossa audiência? Oxe, Jesus, amado. Que que é isso? Isso era eu brincando de... Alguma coisa, eu não vou lembrar. Alguma coisa assustadora. Alguma coisa assustadora, é. Esse corte de cabelo tá charmoso demais, hein? É, pra você ver que eu sempre tive cabelo. Eu sou careca por opção, que fique claro. Não é porque a natureza impôs. Oi, você era gordinho até que idade? Eu fui obeso até os 16, 17, mais ou menos. 16, 17? É. Que é quando você começou a treinar. Não. É quando eu comecei a me preocupar com isso. Até porque sofria bullying também. E sempre tentei, né? Perder peso, mas não... Começava a parar, começava a parar. Aí, dessa vez, eu falei assim, eu não vou parar. Eu vou começar e se eu errar um dia, eu volto no outro e tal. Persistência. Tá. E aí, eu fui emagrecer, mas por conta própria, pesquisando na internet e tal. Porque não tinha grana mesmo pra pensar em profissional. Na verdade, a gente nem pensava muito em nutricionista, assim. Pra mim, nunca nem tinha ouvido falar direito, nem sabia o que fazia. É. E por conta dessas pesquisas que eu fiz pra mim, que eu acabei fazendo disso profissão. Mas eu fui começar a treinar, na verdade, musculação, com 18 anos. Quando eu entrei na faculdade pra fazer pedagogia. Eu sou formado em pedagogia. E aí, tinha a academia de graça lá. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos só finalizar essa parte. Acho que a gente vai começar na história, que eu quero saber desde o começo como é que você chegou até hoje. Tá, então essa foi a última foto. Última pergunta. O que você pode dar de presente pra nossa audiência maravilhosa, Twin? É o Pix, 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 Pix. Pode ser Pix, pode ser. Pode ser Pix? De um real, uns dez de um real dá pra dar. Aí não vai. Não, aí não. Tá, chama a maior. O que vale é o valor. É a intenção, é o amor envolvido. Não, mas eu pensei aqui em dar dez cursos meus. Boa. Eu tenho quatro tipos de curso. Tá. Um que ensina como montar uma dieta do zero. Então, pra quem não sabe nada, mesmo que é profissional da área, ou quem não sabe nada, serve para os dois. Tá. Eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Como é que chama? É, um treino e periodização. Periodização é uma estrutura de treino. Tá. O que é importante conhecer. Do zero também, pra quem não sabe absolutamente nada. Tá. Um curso de suplementação e um curso de esteroides. Caramba. Vamos perguntar sobre isso aqui, hein? Ah, então tá. Qual que você pode liberar? Não, eu vou fazer o seguinte. Dez unidades e a pessoa escolhe qual ela quer. Ah, maravilha. Acho que é legal, porque aí fica da área de interesse de cada um. Tá. Então, ó, galera, fica ligado. A nossa equipe vai fazer dez perguntas ao longo do programa e as pessoas que forem acertando vão poder escolher um desses quatro cursos do Twin. Coisa boa. Ó, coisa que é paga, é cobrado, material de qualidade. Vai sair de graça pra dez pessoas aí e ficarem ligadas aí no nosso conteúdo aí, que as perguntas são sempre relacionadas ao nosso programa. Da hora. Muito bom, mano. Ó, esse aqui é o meu livro, quero te dar de presente aí também, desde de ser pobre, viu? Esse livro aí fala sobre educação financeira, mentalidade, investimento, fala de tudo um pouco, né? E esse aqui é um presente também da Lunozê pra você, cara. Esse aqui é um kit de semi-joias. Esse é o masculino e esse aqui é um... Olha, Leandro, quebrando as coisas. E o feminino. É o outro Leandro, avisa. É. Avisa que é o outro, Leandro. É o outro, tem dois Leandros aqui, gente, ó. E, galera, pra quem não sabe, a Lunozê é uma fábrica de joias lá do sul do Brasil e eles fazem joias a preço de fábrica. Então, por exemplo, você compra um kit desse aqui, que vem com, acho que, 40 itens, você paga super barato e você pode revender no seu bairro, no seu trabalho, com os colegas aí de profissão da igreja, da família, onde for, e você consegue ter lucros de até 800 reais em cima do valor que você tá pagando. Então, ótima opção pra você fazer renda extra e tem bastante gente do canal que tá comprando os kits dele, tem kits a bem barato, com um monte de par de brinco, que às vezes dá pra você fazer mil por cento de lucro em cima do valor que você paga. E é coisa boa, galera, tem garantia, super bem avaliados no Google, tá bom? Então, entra em contato com a Lunozê pra você ter essa opção de renda extra também. Então, vamos lá, Leandrão. Conta pra gente, agora sim. Olha, você não se incomoda se eu comer uns docinhos aqui, né? Não, por favor, parece que se você engordar, depois você me procura. Eu vou ter pergunta, como é que eu engordo, Jesus? Mas vamos lá, conta a sua história, mano. O que você já fez, como você foi parar nessa área, até chegar no hoje? Pois é, foi isso que eu tava explicando, né? Eu sempre fui obeso, uma vez passei com um médico, ele me deu uma assustada, aí somado a isso eu sofri um bullying de sala inteira, chorei bastante, tudo assim, fiquei bem triste na época, e já tinha tentado emagrecendo, não tinha conseguido, e aí eu falei, não, eu vou tentar, quer dizer, eu consegui alguns dias e fracassava, e não voltava mais. Porque você não gostava de ir na academia. Não, não era academia porque eu não tinha grana, era dieta só mesmo, assim, eu sempre fui ativo, assim, sempre joguei muita bola na rua, né? Era outra época. Então, eu tentava fazer dieta, mas do meu jeito, sem conhecimento. Tá. Então eu parava de comer, comia muito pouco, comia menos... Tinha nem internet direito pra pesquisar como tem hoje o YouTube, né? É, pesquisava alguma coisa assim, eu lembro que eu pesquisava de conta calórica, eu calculava, via os alimentos que eu comia e falava, não posso passar disso. E era isso, né? Ia comendo isso durante o dia. Só que chegava uma hora que a fome batia, eu furava a dieta e não voltava mais. Até o momento que eu falei assim, não, se eu furar num dia, eu vou voltar no outro. E assim vai indo. Então, na verdade, não foi aquele andar linear, foi aquele andar tropicano, né? Então, tropicava, caía, levantava, aquela coisa de insistência mesmo, de, sabe, ser chato? Agora eu vou ser chato, eu não vou desistir. E aí é aquilo lá, você dá dez passos pra frente, dá dois pra trás, depois dá mais oito, dá mais dois pra trás, e assim vai indo, mas você vai caminhando. E aí eu emagreci. Conseguiu? É, perdi quase 40 quilos. Ah, vamo bom. Em seis meses. Só que aí eu fiquei flácido, porque foi sem exercício de força. Tá. Quando eu entrei pra faculdade, tinha academia de graça, né? E aí por ter academia de graça, cabia no meu orçamento que era baixo. Você fez o que na facul? Eu fiz pedagogia, comecei a fazer pedagogia, primeira faculdade. Eu sempre quis ser professor. Tá. E aí eu comecei a fazer musculação. E aí eu comecei a gostar. Muito. A princípio, você queria fazer pedagogia pra dar aula de quê? Eu queria ser professor polivalente ou diretor de escola. Polivalente, pra quem não sabe. Educação infantil. Isso, de todas as... Não chegava a ser infantil, chegava a ser básica, né? Então infantil seria ali mais ou menos até os seis anos. Ah, tá. Fundamental ali, primeiro ou quinto ano. Isso, isso, isso. E aí... Curtiu a musculação. Exato. E aí eu juntei as duas coisas que eu tava gostando. Que era ser professor. Que isso eu sempre soube. Isso, desde criança eu já sabia que eu ia ser professor. Eu não tinha dúvida disso. Da hora. Só que de educação física. E aí no primeiro ano eu quis desistir, mas tive uma insegurança e falei, bom, se for algo que eu gosto mesmo, eu termino essa faculdade e começo outra. Tá. Eu tava no primeiro ano, né? Era até viável eu desistir. Mas eu fui covarde. E não me arrependo. Foi bom. E aí eu fiz os quatro anos, que na época não eram quatro anos de pedagogia. Não eram três como é hoje, eram quatro. Fiz os quatro anos, terminei a faculdade e já ingressei na outra. Lembro até de um professor meu, o Ivo, de psicomotricidade. No dia que eu tava colando o grau, ele foi meu professor de pedagogia. Aí eu falei, professor, você vai dar aula pra mim de novo. Ele, é? Por quê? Eu falei, vou fazer educação física. Ele, ah, finalmente você se ligou, né? Porque você era pra estar lá já. Era óbvio isso, o teu chamado. Aí eu falei, pô, legal, professor. Porque desde que você começou a fazer musculação, você curtiu pra caramba. Sempre. Foi uma coisa que me fez muito bem, assim, sabe? E fui vendo o resultado e tal. E fui estudando pra conta própria. Essa época que eu fiz pedagogia, eu vivia um desconforto, assim. É, profissional social. Porque quando me perguntavam sobre alguma coisa fitness, dieta, treino, eu sabia falar. Porque eu já estudava muito. É, eu tenho aquele lance de hiperfoco e tal. Então, assim, não sei o quanto você sente com esse assunto, mas eu tenho esses períodos de hiperfoco que eu tive muito. Então, assim, eu estudava da hora que eu acordava, da hora que eu dormia. Só parava pra fazer as coisas que tinham que ser feitas. Tá. Então, só que eu não me sentia seguro pra falar. Eu falava, ah, eu não sou da área. Fica chato, né? Um cara de pedagogia fica falando de treino, assim. Então, me perguntavam, eu falava, ah, pergunta pro professor, é melhor e tal. E quando me perguntavam de pedagogia alguma coisa, eu também não queria falar. Porque eu não estudava aquilo como eu estudava educação física. Então, eu sabia que eu sabia menos. Uhum. E aí, eu fiquei muito deslocado. Porque eu não... Aí, quando eu entrei em educação física, é muito engraçado. Logo na primeira semana, do tipo, estou autorizado socialmente agora a falar sobre isso. Porque eu estudo isso. E aí, eu consegui um emprego numa loja de suplementos alimentares. Tá. E aí, putz, daí pra frente... Aí eu te digo assim, a minha alegria máxima... Máxima, não que eu não era alegre, mas a minha alegria máxima começou nesse instante. Porque o meu hobby era essa área, o meu trabalho era nessa área. Tá. E o meu estudo também. Então, eu ficava o dia inteiro, acordava e dormia num negócio que eu amo demais. E aí, você fez a educação física, só que aí você... Porque lá no teu canal, você fala de treino, você também fala de nutrição. Muito. De suplementação, de fitoterápicos. Isso você aprendeu na facul? Ou você foi correndo atrás? Não, na faculdade é pouco. Na faculdade é pouco. Tá. Eu te digo assim, que é chato falar, porque às vezes parece que tá falando mal, né? Eu dou muito valor, que fique claro, eu dou muito valor pro ensino institucional. Só que ele não é completo. A gente tem que ser também sincero e verdadeiro. Então, na educação física, eu não estudei nem o que eu precisava pra ser um bom professor de educação física. A verdade é essa. Então, eu considero assim, a faculdade... Lógico que você ficar quatro anos no lugar, você fala que não aprendeu nada também, eu acho que o culpado é você, né? Então, lógico que aprendeu. Mas eu não digo assim, em termos de especificidade, você não aprofunda em nada. Então, eu tenho certeza... Por exemplo, a gente teve aula de biomecânica, cinesiologia, natação. E se você for ver, nem formaram um bom professor de educação física personal e nem um bom... É meia boca em várias coisas, né? É, então eu considero que é mais uma apresentação. Ó, existem tudo isso aqui de área, vê o que te interessa. Puts, eu gostei muito de natação, descobri na faculdade. Ué, beleza. Então, agora vá estudar de forma específica. Por isso que eu te falei do curso lá. Por exemplo, esse curso de treino que eu tenho, serve tanto pra uma pessoa igual você, que não é da área, quanto quem é da área. Porque, às vezes, na faculdade a pessoa não recebeu o conteúdo pra aprender a montar um treino. Então, eu tenho alunos que são meramente alunos e tenho alunos que são professores que usam aquilo para ajudar na profissão dele mesmo. Tá, tá. E aí, de repente, você resolveu começar a ir pras redes sociais. YouTube, Instagram e deu certo. Foi uma coisa anterior, na verdade. Eu comecei nos fóruns, porque eu aprendia por lá. E aí, chegou um momento que eu aprendi, 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 que eu comecei a ensinar, mas lá. E tinham alguns tópicos, tipo, explicando lá, conceitos de treino e tal. E eu li aquilo lá e, como eu sempre quis ser professor, eu olhava e falava, cara, eu consigo fazer melhor em termos de explicação. Eu não domino o que tá aí, mas já tá aí o conteúdo. Só que o texto não tá bem diagramado, não tava didático, sabe? Eu gostava de colocar umas corzinhas, pontuar direitinho o texto e tal. E aí, eu comecei a reescrever isso. Eu não fazia o conteúdo. Eu não tinha, eu não dominava pra isso. Mas eu reescrevia. Então, eu pegava aquilo ali e reescrevia. E quando eu colocava lá, ficava mais fácil de entender. Isso eu tô falando com humildade, falando feedback que o pessoal dava. Pô, legal, entendi, bacana. Só que o pessoal achava que era eu que fazia. Entendeu? Eu falava, ô, Leandro, o cara manja pra caramba. Eu falava, não, eu não manjo. Eu só diagramuei melhor. Só que foi tomando essa proporção. E eu sempre fui um cara mais audiovisual do que texto. Só ler. É, eu falei, pô, eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto. Porque deve ter gente que no audiovisual vai melhor. E aí, eu gravei um vídeo explicando aquilo que já tava validado. E aí, o pessoal achou que eu entendia mais ainda. Tá. Porque quando eu ia explicar, o pessoal olhava, poxa, ele domina. Mas é porque eu já... Aquele texto já era a explicação. Já tinha diagramado bem. Já tinha dúvidas dos posts. Eu reunia tudo aquilo ali e fazia um vídeo. E aí, comecei a fazer. E aí, foi dando certo. E deu certo pra caramba, né? Três milhões e meio, praticamente. Mas que fique claro, assim, eu nunca, eu nunca achei, eu nunca comecei para isso. Porque naquela época, a gente tá falando isso de 15 anos atrás. 15 anos atrás, 14, vai. Que eu comecei o canal. Então, assim, não existia o YouTube entendido como um negócio. A gente via lá, por exemplo, o Cauê Moura, o Felipe Neto. Eu lembro dessas duas personas, né? Que eram mais estourados, assim, tal. E pareciam ganhar dinheiro. A gente não tinha muito isso, assim. Então, eu comecei fazendo porque eu gostava. Tanto é que eu... Compartilhar. Quando eu comecei, eu comecei fazendo na pedagogia. Tá. E eu fiquei três anos do canal, se não me falo... Dois ou três anos do canal, sem ligar o AdSense do canal. E o pessoal falava, ô, liga aí. Eu falava, meu, eu não quero ligar. Eu não tinha grana. Mas por quê? Eu sempre cresci com uma coisa assim, ó. A partir do momento que o seu hobby vira profissão, você perde o interesse. Eu tive esse ensinamento. O que eu não acho que seja verdade. Entendeu? Eu não acho que seja verdade. Mas na época, pra mim, era. Então, eu falei assim, a partir do momento que eu começar a ganhar dinheiro com isso, eu vou olhar como um negócio e eu vou perder o meu tesão. Então, assim, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu deixo o AdSense desligado aí. Pô, mas você ganha um dinheirinho. Mas eu não quero porque vai perder o propósito, que é me divertir. Vim aqui gravar pra me divertir. Só que chegou um momento que começou a dar dinheiro de forma meio que sem querer. As pessoas começaram a me procurar. Aí eu falei, pô, vou ligar o AdSense porque também não custa nada. E aí entrei na educação física. Então, assim, pô, agora é o meu negócio. E a partir do momento que eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a gostar é mais. E não menos, né? Falei, pô, além de fazer tudo que eu faço, eu ainda ganho uma graninha. Então, putz, é aqui que eu quero estar. E você sabe que essa é uma dica que eu dou pra todo mundo que me perguntou, Duda, você acha que eu devo fazer um canal? Você acha que eu devo fazer um canal? Eu sempre falo assim, faça um canal se você ama fazer. Porque aí, ganhando dinheiro ou não, você vai ser feliz. Agora, o cara que faz o canal só pra ganhar dinheiro, não é da noite pro dia que ganha dinheiro. O meu canal, ele viralizou muito rápido. Mas eu tenho um canal de música desde 2013, que nunca mudou a minha vida e nunca me deu mais de 500 reais aquele negócio. E uma coisa também, né? Por exemplo, você conseguiu viralizar e tal, que bom. Mas se você tratar a exceção como regra, você tá sendo ignorante. Então, assim, a sua trajetória não é uma trajetória normal. É fora da curva. É do tipo assim, poxa, o Neymar lá joga muita bola, eu vou jogar também. Sim, mas ele é fora da curva. Pra quantos jogadores de segunda, terceira divisão, que às vezes vão ter um salário muito bom, né? 10 mil, 20 mil, mas não vai ganhar milhões, né? Aí você olha só pra exceção e fala, putz, dá pra chegar. É, dá e não dá, né? Porque se desce, todo mundo chegava. Sim. Então, assim, pra quem vai... Quando você ama, é muito mais fácil, né? Sim, muito mais. Mas mesmo pra quem ama, às vezes pode ser que não vire um Neymar da sua área. E entender hoje, eu não sei, eu vejo o público jovem, não sei se o que eu vou falar faz sentido pra você, mas eu vejo o público jovem muito fixado em algoritmo, em curtida, em número, número. E esquece que quem tá do outro lado do celular é uma pessoa. E é uma relação humana aquilo. Então, a pessoa parece que tá sempre, o tempo inteiro, tentando trapacear. Olha, como é que eu faço pro algoritmo entregar mais? Aí você fala, que tal fazer algo muito bem feito, com muito carinho, que o outro vai olhar e vai gostar, seja lá o que for, se for comédia vai rir, se for conteúdo vai aprender. E o resto é meio que automático, porque a pessoa vai mandando pra um amigo, é legal e tal. É só você olhar pra você, pra quem tá em casa, né? O que você compartilha com seus amigos? É quando a pessoa fala, olha, não esquece de mandar pra um amigo. Ou é quando você acha legal pra caramba e fala, putz, eu vou mandar pro meu amigo porque ele precisa ver isso. É. Então, se trata de uma relação humana. Não, sem contar que tem uma certa ganância, não sei como é que chamaria isso, mas uma ganância emocional, né? À medida em que você cresce, cada vez mais os números que você quer alcançar aumentam junto. E chega uma hora, por exemplo, que, sei lá, o cara tem 100 mil views no story. Aí, de repente, cai pra 50, caramba. Ô, tem gente que fica com depressão por causa disso. E, querendo ou não, é um estádio lotado que viu o teu story e você tá triste porque não é 100, é só 50, né? É. E outra, né? Se você for parar pra pensar, ah, eu tenho um produto que eu vendo a 100 reais. Pô, se você tiver mil seguidores e, sei lá, 50 comprar, você já fez 5 mil por mês. Então, assim, não é esse número que determina, não vou ficar citando nomes porque não é elegante. Mas eu conheço pessoas do meu meio que tem um número de seguidores bem legal e não consegue ganhar dinheiro, por exemplo, através de consultoria. Por quê? Porque os seguidores dele colocaram pra seguir por conta de, de repente, uma coisa engraçada que ele fez e tal. E não por um conteúdo bom. E tudo bem, entendeu? Não tô dizendo que tá errado. Tô dizendo que, assim, eu tenho um amigo, o João, e ele me permite falar, né? Ele tem 2 mil seguidores. Cara, aí eu já não sei se ele vai me permitir falar, mas ele ganha muito bem. Tipo assim, ele ganha acima de 10 mil por mês com 2 mil seguidores e ele vive da internet. Mas por quê? Porque o que ele posta é construtivo, é conteúdo, sabe? Ele é professorzão. Relevante. E são 2 mil seguidores, entendeu? Ele dá personal, ele vende consultoria online e ele tá mega bem. Agora, acho que começou um negócio de marmita, depois parou. Ele tá sempre tentando. Tá. Uma coisa. Acho que ele vendia suplemento uma época, eu pegava um distribuidor e vendia. Então, quer dizer, não é número de seguidor. É como o pessoal te enxerga. Porque se eles te enxergarem como um comediante, você nunca vai vender consultoria. Você vai vender comédia. Boa. Mano, o Twin é teu sobrenome? O que é Twin? Não, o Twin é assim, eu gostava muito de jogar Counter Strike. E eu era bom, eu jogava bem. Tinha clã, tudo assim. Inclusive, de vez em quando eu estar ainda brinco, mas só 1.6. Eu sou clássico. E eu usava esse nome de Twin. E aí, quando eu fui criar a conta lá no fórum, eu coloquei Leandro Lima, que é o meu nome, e já tinha. Eu falei, vou colocar Leandro Twin, porque isso aqui não vai dar em nada mesmo. Mas o Twin tem alguma coisa a ver com o jogo? Algum personagem do jogo? Não, era só o nome que eu usava mesmo. Tinha um DJ que eu gostava que chamava Aphix Twin. É um DJ bem alternativo. Eu sempre gostei de músicas mais alternativas. Tá, da hora. Atendi um advogado uma vez, um aluno meu, ele até falou, pô, quer colocar o seu nome de Twin? A gente coloca agora, porque todo mundo te conhece como Twin. Eu fiquei pensando e falei, ah não, vou deixar como... Mudar teu nome de verdade? É, colocar o Twin como sobrenome, né? Ele falou que dá fácil, se você for muito conhecido por um determinado nome, dá entrada. Eu posso chamar, Eduardo Primo Pobre Pinto, que é o meu último sobrenome. Aí fica bem pobre mesmo. Pobre Pinto, não vai ficar bom. Ou então, Eduardo Pinto Pobre. Não, não, chega a gente, para. Mano, vamos lá. Fala para a gente, qual que é a diferença entre assessor esportivo, instrutor e personal trainer, por exemplo? É, isso foi uma coisa que acabou se criando esse termo, não existia, né? Tá. E o personal trainer, ele é bem entendido como a pessoa que fica ali presencialmente com o aluno. Personalizado para o cara. É, mas mais do que personalizado, presencial durante o momento do treino. Ah, tá. Entendeu? Então, você poderia ter um personal trainer online também. Então, eu te acompanho vendo o feed, mas eu estou ali junto com você no seu treino. O meu, essa coisa da assessoria ou consultoria, seria um resolvedor de problemas fitness. Do tipo, a pessoa vem aqui e ela vai sair daqui com a certeza do resultado. O que você faz, que é uma mentoria. Exatamente. Então, por exemplo, olha, o seu treino é esse, a sua dieta é essa, o seu ciclo é esse. Lógico, por exemplo, eu não vou prescrever esteróide nabolizante para um aluno meu. Mas na clínica que eu atendo, tem médicos, eu falo, pô, o seu caso, você quer usar mesmo, tem certeza? Beleza, então aqui, vou te encaminhar para essa pessoa. Então, eu sou uma pessoa que centraliza aqui, como se fosse um maestro. Tá. Entendeu? E eu faço o resultado acontecer. E aí, o que eu não posso fazer, eu uso de alguém que possa fazer. Mas aí, o personal já é coisa mais para quem tem grana. Ah, é, é um pouco mais elitizado, né? É, né? Tipo, não é para o cara de ganhar dois mil por mês, por exemplo, tem um personal. É, só se ele abrir mão de muita coisa. Porque hoje, um personal, depende da região, né? Lógico. Mas vamos colocar, vai mínimo do mínimo do mínimo, pelo menos do que eu tenho ciência, cinquenta reais a hora. Isso em São Paulo, você não... é difícil achar. Eu estou falando, assim, mais da cidade interior e tal. É, por hora. É. Hoje, um personal em São Paulo consegue ir, mais ou menos falando, vai, cem reais por hora. Cem e cinquenta. Então, poxa, se você vai três treinos por semana, você está falando de mil e duzentos no mês. Tá. Fora pagar academia, etc. Então, eu acho que é um serviço um pouco mais elitizado, sim. Tá. E aí, o que que... Por exemplo, vamos lá, começar, pensando. Vamos começar do começo. Qual que é a importância da atividade física? Porque muita gente leva mais pro lado estético, né? É. Qual que é a importância pra todas as idades disso? Qual que é a relevância de alguém ter alguma atividade física? Putz, é que assim, tem tanta coisa que eu poderia resumir como um bom funcionamento do corpo. Tá. Só que nesse pleno estado, tanto físico quanto mental e até mesmo social, por que não? Que são os pilares de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? Ela fala sobre equilíbrio entre bem-estar físico, mental e social. Então, assim, você pode ir lá e você se sentir melhor porque você está olhando pro seu corpo e gosta, mas isso também pode ser uma mescla de você olhar pro seu corpo e gostar e como também de trabalhar neurotransmissões que durante o treino você acaba estimulando. endorfina, dopamina, serotonina. Então, quer dizer, é uma mescla de tanta coisa que eu daria pra fazer um programa só. Acho que assim, fisicamente, vai, pra gente resumir. Fisicamente, você tem a parte estética e a parte funcional. Então, é muito difícil você ser feliz se o seu joelho tá latejando. Né? Você tem a parte estética, então, não é que você tem que ser modelo, mas, poxa, todo espelho que você olhar, você vai se ver. Toda camiseta que eu vesti, eu tava dentro. Então, se não cair bem, já dá uma atrapalhada legal também, né? E se dá uma atrapalhada legal, às vezes, socialmente, a pessoa fica meio deslocada, né? Fala, putz, eu não quero ir em tal lugar. Ontem atendi um aluno também. Que, inclusive, foi esse que me perguntou isso. Ele falou, pô, eu tenho... Não, foi um depois. Vou confundindo aqui. Foi um depois. Ele falou assim, eu tenho vergonha de ir na praia e tirar a camiseta. Quando vem viagem, assim, eu corro. Então, quer dizer, tá atrapalhando socialmente a parte física dele. E, automaticamente, vai atrapalhar a emocional. Tá, porque tem muita gente que faz pelo estético. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu odeio academia. Nossa, eu odeio. Eu amo esporte. Legal. Eu amo jogar bola, andar de bike. Amaria correr, só que eu não engordo de jeito nenhum e só emagreço. Eu posso comer 8 quilos de feijoada e não engordo 100 gramas. Agora, se eu fizer alguma coisa, eu perco 2,5 quilos. Hoje, pensando no meu caso, eu gostaria de ser mais forte. Sou magrelo pra caramba, meu osso aqui, sabe, tal. Mas, ok. Mas eu sinto que eu tô ficando podre, velho. Tipo, eu tô com hernia na lombar. Isso é um saco. Acordo... Porque eu sempre fui aquele cara que, por mais que eu sou magrelo, sabe aquele cara que é o machão que pega 20 sacolas, sabe? Não, não faço duas viagens. Não faço uma viagem. Macho é assim mesmo. É. Hoje eu já não aguento. Ou eu faço, mas o dia seguinte inteiro perdido. Porque minha lombar vai ficar zoada. A gente vai a favor da piora, que fique claro. É, né? A gente vai. Só que aí, por exemplo, o que que uma pessoa... Você falou aí de gente que tem problema no joelho. Porque como o nosso programa é voltado pra pessoa de baixa renda, não dá pro cara ter um personal trainer. Ah, eu vou na nutricionista, fazendo sei o que lá. Às vezes o cara não tem nenhum plano de saúde, né? É. Como é confiar você chegar numa academia, essas redes que estão na moda aí, se você falar pro cara o teu problema, o cara vai realmente dar um treino adequado pra você? Ou pode ferrar mais ainda? Porque eu, por exemplo, eu não sei o que que eu posso fazer. Eu gostaria de correr, mas correr emagrece, então não me anima. Agora, hérnia, parece que quando você pega uma hérnia, você começa a achar todo mundo que tem hérnia. Ah, você também tem, eu também tenho, eu também tenho. Na minha igreja aqui, todo mundo parece que tem hérnia. O que fazer quando você tem hérnia, por exemplo? É, então, provavelmente o primeiro passo seria procurar um fisioterapeuta. E não necessariamente um professor de educação física. Porque o professor de educação física, ainda que ele possa resolver o seu problema, vamos colocar assim a ordem... O professor de educação física seria o carinha da academia lá. É, o professor de sala. Tá. Eu vou colocar a ordem que seria correta, que talvez não aconteça no mundo real. Mas, pô, você tem um problema desse? Você passaria primeiro com um ortopedista. O ortopedista faz uma avaliação e tal, e dá um diagnóstico, te encaminha para um profissional de fisioterapia. O profissional de fisioterapia, por sua vez, com o diagnóstico, e talvez o prognóstico do ortopedista, né? Qual que é a diferença? Diagnóstico é o que você tem. Prognóstico é o que você tem que fazer pra melhorar. Então, o fisioterapeuta recebe isso, olha, fortalecer tal coisa e tal, e aí ele vai te fazer um trabalho. Ele fazendo um trabalho, ele vai dar um novo diagnóstico de como você ficou, e um novo prognóstico que você levaria pro professor de educação física pra continuar, pra que essa condição não volte, pra que ela melhore. Não, mas então o orto que vai passar os exercícios que eu tenho que fazer? Não, ele vai dar o prognóstico, o direcionamento. Por exemplo, ah, ele precisa fortalecer iscotibiais. O que que é isso aí? Pois é, entendeu? Iscotibiais. São uma parte, uma musculatura do posterior de coxa. Tá. Então vamos supor que a sua condição precise fortalecer posterior de coxa e glúteo, pra que você consiga melhorar. Então o glúteo tá de boa, tá bem definidinho, né? Você que pensa, muitos problemas de lombar, inclusive vem no glúteo, vem no glúteo. E aí, você, com isso, fortalecimento dos iscotibiais, você iria, por exemplo, para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ah, ele tem que fazer um alongamento, um fortalecimento, blá blá blá, beleza. Habilitei ele, agora ele consegue ir para a academia legal. E aí ele vai dar um novo prognóstico falando do seguinte, olha, o Eduardo, ele tem um problema disso, disso, disso. E nós fizemos um fortalecimento dos iscotibiais. E eu indico continuar o fortalecendo dos iscotibiais e alongando, buscando. Então ele dá outra direção, o professor olha e fala, ah, beleza. E aí eu vou te passar o exercício para fortalecer o iscotibial. Ah, poxa, eu acho que no caso dele, melhor ele trabalhar numa cadeira flexora, ao invés da mesa flexora, porque eu não quero que ele fique muito esticado com a coluna, eu prefiro que ele fique sentado. E aí o professor vai desenvolver o treinamento. Então seria esse o caminho, entendeu? Então o primeiro passo é o cara procurar um ortopedista. O ortopedista vai falar o que você tem que fazer e provavelmente ele vai te encaminhar para um fisioterapeuta. Não para a academia, necessariamente. Talvez. Aí o ortopedista vai avaliar. Ele vai falar assim, não, não é o caso de fisioterapia. Isso daqui, com esse prognóstico aqui, você leva para o seu professor de educação física e tá beleza. Ou não. Primeiro você passa lá, depois você vai aqui. Porque no caso da hérnia, quem tem hérnia, você precisa melhorar a musculatura de onde tá a hérnia, é isso? Talvez. Talvez. Varia. É, varia muito. Pode ser falta de flexibilidade, pode ser falta de força, pode ser que tenha alguma coisa compensando. Tá. Caramba. Então é por isso. E isso o orto que vai ver? O orto, o físio, né? Mas assim, é que eu falei, é uma ordem natural, normal. Mas lógico que você fala, putz, eu vou direto no físio porque, tá, ok, não necessariamente é errado, né? Tá. E aí, outra dúvida. Qual que é a diferença entre fazer academia, pilates, crossfit e RPG? Tá. Cada um vai te promover uma coisa diferente. Então, por exemplo, na musculação, voltada para a hipertrofia, você tem lá... Hipertrofia é ganhar músculo. Ganhar massa muscular, perfeito. Você tem lá, né, uma melhora da sua força, da sua flexibilidade. Afinal, se você pega um peso e você executa um movimento, de certa forma, você também está fazendo um trabalho de flexibilidade. Mas, às vezes, muito menos modesto do que o que você talvez precise. Tá. Então, de repente, você pode fazer um trabalho de flexibilidade maior. Um crossfit é uma atividade muito mais dinâmica. Então, por exemplo, na musculação, eu quero estimular ombro, eu vou fazer elevação lateral. Vou fazer desenvolvimento. No crossfit, eu vou fazer um... De repente, um LPA, um levantamento de peso olímpico. Então, eu vou fazer... Eu não estou focado em exercitar o meu ombro. Estou focado em executar aquele movimento, que por um acaso vai pegar vários grupamentos musculares. É uma academia mais divertida, o crossfit? O divertido depende de quem faz, mas, no geral, eu entendi o que você quis dizer. Sim. Para a maioria, é mais lúdico. Porque a galera sai correndo na rua, já vira... É mais lúdico, é mais lúdico. É mais lúdico. Tem ali um senso de equipe. Tem um senso de equipe. Tem alguns desafios assim. Vai muito de cada um, né? Por exemplo... Você curte? Não, eu não gosto. Por quê? Bota na mesa aí. É, eu prefiro a musculação porque é um momento que eu reservo para mim. Então, eu não... Naquele momento, inclusive, até falei isso para um professor lá da Iron. Falei, professor, você não me leva a mal? Mas... Ele falou assim, pô, a gente estava gravando ali um negócio. Aí ele falou, a gente pode treinar. Falei, professor, não me leva a mal, mas eu vou treinar sozinho. Entendeu? Porque eu gosto, naquele momento, de colocar meu fone. Eu gosto muito de música. Então, eu vou ali, ouço meu Dead Fish, que é sempre que eu vou ouvir isso durante o meu treino. E aí eu fico ouvindo música, fico prestando atenção na letra, vou pensando. Gosto de ficar aqui na minha, né? Eu não gosto, naquele momento, de ficar com outras pessoas. Então, por exemplo, no crossfit é uma atividade coletiva, normalmente. E é uma coisa que, naquele momento, eu não gosto. Para coletivo, eu gosto de jogar bola. Aí, naquele momento, eu não vou jogar bola sozinho, lógico. Então, jogar futebol é uma coisa que me diverte muito e tal. Então, é identificação, no final das contas. Mas não que tenha um problema, tipo assim, eu não concordo com o método do crossfit, por exemplo. Não, o crossfit é maravilhoso. E que fique muito claro, assim, um bom praticante de crossfit, ele consegue desempenhar bem um treino de musculação. Um bom cara de musculação não desempenha no crossfit. É mesmo? É. O crossfit, ele te prepara mais fisicamente do que, digo, de forma global, entendeu? De forma globalizada. Lógico que o fisiculturista não está preocupado com isso. Não é o caso. Para ele, nem interessa. Mas eu digo, se for inverter os papéis, o crossfit, ele é uma modalidade, assim, louvável. É. Ah, é muito, muito, muito. E aí, o pilates e o RPG? Quando você vai pensar... O RPG seria uma reeducação postural global. Que é o que eu preciso muito. É, seria para você conseguir melhorar a sua postura. Isso seria mais trabalho de fisioterapia do que do próprio professor de musculação. Tá. O RPG. E o pilates, ele entra como um trabalho de força, mas que também mescla com flexibilidade. E também, normalmente, o pilates é uma área mais voltada ainda para fisioterapia também. Então, o pilates e o RPG tem mais a ver com saúde e bem-estar, enquanto a academia envolve isso também, mais o ganho de massa muscular. Tipo, ninguém vai no pilates ou RPG para ficar forte. Vai, mas não para ficar hipertrofiado, né? Então, ficar grande. Vai para lá para ter uma função motora boa. E é legal também. Muito, muito legal. Muito legal. Porque trabalha a musculatura de uma maneira diferente do que a musculação acaba fazendo. Você trabalha, às vezes, umas musculaturas mais profundas, você trabalha um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de flexibilidade, na verdade, bem mais. Então, para a parte funcional, talvez seja até melhor do que a musculação. Mas o pilates e o RPG é individual ou é um negócio em grupo? Tipo, uma academia, todo mundo fazendo ao mesmo tempo e uma pessoa lá te instruindo. Pode ser em grupo, pode ser individual. Pode ser os dois. Sim, sim, sim. Porque é interessante isso. O que você falou, para mim, também faz sentido. Pouquíssimas vezes, eu realmente acho chato a academia, mas eu preciso fazer, eu sei que eu preciso. Não, você não precisa, não. Depende. Não, eu preciso. É. Eu estou falando isso porque, assim, eu já tive um caso desse, né? Uma vez um aluno mandou mensagem. Mas sabe por que eu acho chato? Ai, mano, eu vejo aqueles caras com aquelas regatas ridículas, olhando para o espelho, falando que babaca, vai ler um livro, criatura, sabe? Me irrita. É preconceito, meu. É, preconceito. É um bagulho meio chato, sabe? Essa pessoa fica lá, sabe? Não, a questão de achar chato, a questão de achar chato, meu, beleza, é o teu gosto. Eu preferiria fazer igual você, que vai sozinho, bota o forno, ninguém mexe o saco. Às vezes eu até vou na academia do meu prédio, mas eu também acho chato porque não tem competição, não tem dinâmica de jogar uma bola, sabe, por exemplo? Sim, eu te entendo. É perfil, você entendeu? É perfil. Tá, tá. Mas é, é, é... Você falou que teve um caso igual o meu? É, teve um caso de um aluno que uma vez me procurou e falou assim, pô, Leandro, eu gosto muito de calistenia, que aí são os exercícios com o peso do próprio corpo. Isso aí eu aprendi com o Chaves e o Seu Madruga lá, fazendo academia, né? É um pouco mais do que isso, né? É um pouco mais do que isso, né? Pensa assim, fazer barra fixa, fazer a bandeira humana, que é você ficar de lado aqui segurando o peso do seu corpo, calistenia. E ele me procurou e falou, pô, professor, eu confio muito em você e eu queria que você me desse aula de calistenia. Eu falei, então, mas é que a minha área, ela é musculação, que é diferente de calistenia. Apesar dos dois exercícios de força, não, não, não tem nada a ver um com o outro. Tá. Aí ele falou, pô, mas eu confio muito em você, eu quero que você me dê essa aula de calistenia. Aí eu falei, poxa, obrigado, fico lisonjeado. Você confia mesmo em mim? Ele falou, confio mesmo. Eu falei, então acredite quando eu te falo que eu não estou preparado pra te dar esse treino. Eu vou te ferrar, entendeu? Não é o meu métier, não é a minha área. Então procure, se é o que você gosta, procure. Perdi financeiramente o aluno? Lógico. Lógico. Mas, antes de tudo, eu sou professor. E eu quero que as pessoas sejam felizes através da atividade física. Pô, o cara vem pra mim e fala, eu gosto de calistenia. Eu odeio musculação. Eu vou tentar fazer o cara fazer musculação? Eu não vou tentar fazer o cara fazer musculação? Sim. Agora, o que você quer? Putz, eu queria ficar... Então, assim, calistenia não vai te deixar assim. Entendeu? É uma questão de estímulo. Agora, uma coisa que ajuda muito é o seguinte. Leandro, eu adoro luta. Odeio musculação. Beleza, vai lá lutar. Vai lá lutar. Vai trocar soco. Se eu tento converter esse cara pra musculação, ele faz uma semana, duas e para. Se eu mando ele lutar e ele começa a apanhar, aí ele percebe que na musculação, quando ele faz mais, ele bate, ele criou o significado. Ah, entendi. Então, de repente, você acha chato pra caramba. Mas, se de repente você gosta de jogar bola e aí você percebe que na musculação você tá ganhando mais desempenho, você tá correndo mais, você tá... Existência. Entendeu? Aí você fala, putz, vale a pena ir lá. Então, você tem que criar um significado. Tá, tá. Isso é importante. E você diria que, de qualquer forma, pra quem não gosta de academia, fazer alguma coisa esportiva já tá valendo? Isso, isso que eu ia falar. Pra você, hoje, né, felizmente hoje, poxa, é... Hoje a gente precisa de muito pouco do físico pra viver. Antigamente, se você não subisse numa árvore, você tava ferrado. Se você não corresse muito bem, você ia virar presa. Então, hoje, se você fizesse, ó, duas, três vezes por semana, um trabalho de força resistente, uma coisa mesclada ali. Cara, acabou. Você vai ser saudável, você vai ser feliz, você vai... Mesmo que seja um esporte. Claro. Um futebol, um vôlei. Sim, sim. E aí, às vezes, algumas coisas sob demanda, né? Por exemplo, ah, vou fazer um futebol, beleza. Mas chega uma hora que te falta flexibilidade e tal coisa. Tá bom, você coloca um alongamento. Tá. Pô, tá me faltando agora, tô com uma dor no ombro, que é uma falta de força. Tá bom, então vamos fazer um pouquinho de elevação lateral duas vezes por semana. Tá. Você tem a maior liberação de GH, então eu vou treinar lá. Aí você não acorda e não vai. Então, assim, primeiro... E isso que eu falei é uma besteira, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ah, então quer dizer que é três horas da manhã? Não. É. Então, assim, é o horário que você pode, seguido. Se você pode em dois horários, escolha o que você tem mais disposição. Tá. Então, se você se sente melhor à tarde do que de manhã, faça à tarde. Tá. Posso ter flexibilidade? Posso treinar tanto de manhã num dia, no outro dia não animei de manhã, vou à tarde? Pode, não tem problema nenhum. Existe algum melhor horário pra treinar, de fato, organicamente falando? Tem estudo que mostra que sim, mas acho ruim os estudos. Acho, com todo respeito, né? Mas acho muito fraco falar treine de manhã porque você tem a maior liberação de testosterona. Aí tem outro que fala, não, de manhã você tem o maior risco de infarto, então é ruim. Então, você vê umas contradições, assim. Uma coisa que eu acho importante falar, né? Se você treina no mesmo horário, o seu relógio biológico, ele consegue setar melhor. O seu ciclo circadiano funciona melhor. Mas essa é uma das maneiras, né? E não é a mais impactante. A maneira mais impactante de você regular o ciclo circadiano, o relógio biológico, é através da exposição de luz solar quando você acorda. Então, por exemplo, quando você acorda, se na primeira meia hora você tiver exposição à luz solar, do tipo, põe o notebook que trabalha na frente da janela, sei lá. Desce lá pra piscina do prédio e fica lá embaixo um pouco. Mexe no celular, leva o cachorro pra passear. Tem gente que já faz isso automático, né? Já vai pra trabalhar de moto, de carro, então já faz isso. Você vai ensinando pro seu corpo que aquele momento você acordou. E isso ajuda até mesmo, isso ajuda muito, na verdade, a questão do sono. Porque se o corpo sabe a hora que o dia começou, ele vai saber a hora que o dia tem que terminar. Tá. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Sono. Fazer academia te deixa mais acabado ou te dá mais disposição? É. Porque tem gente que tá bem sonolento o dia inteiro, principalmente agora que a gente faz home office. Acho que o ser humano tá com uma tendência de ficar mais sedentário do que nunca por causa do home office hoje, né? Que nem andar até o ponto anda mais, né? A gente diminuiu muito o nosso nível de atividade, né? Então, você vê que até mesmo... Olha só que coisa. Antigamente não tinha televisão. Beleza. Aí passa-se a ter televisão, mas pra eu trocar eu preciso ir lá e apertar o botão. E depois eu tenho o controle remoto. E depois nem isso. Eu fico aqui no celular parado. É. Então, assim, cada vez a gente se movimenta menos. Você falou certo. Pô, antigamente ia-se de bicicleta ou andando trabalhando. Corria atrás do ônibus que acabou de passar no ponto, né? Você tinha que ir até o ponto. E perdia o ônibus, né? Pra passar vergonha. Você tinha que ir até o ponto de táxi, mesmo que você fosse rico, pudesse andar sempre de táxi, você tinha que ir até o ponto. Hoje o cara te pega quando você tá. Então, hoje a gente se movimenta cada vez menos. Então, sim, isso atrapalha bastante, principalmente a manutenção do peso. Mas você tinha perguntado o quê? Do sono. Ah, sim. Quando você treina, naquele momento do treino, você tem uma descarga de catecolaminas, né? Por exemplo, adrenalina e noradrenalina. A noradrenalina é uma adrenalina do cérebro. E a adrenalina é pro corpo no geral. Então, sim, você tende a ficar mais agitado e tal. Quando você faz academia. É, naquele momento. Então, tem pessoas, por exemplo, que se fizer à noite, atrapalha o sono. Tem gente que sim. Eu, por exemplo, eu não. Mas existem pessoas que sim. Então, pra esse tipo de pessoa, se fizer de manhã, pode ser mais interessante. Porque ela fica mais disposta durante o dia. Porém, quando isso abaixa, você sente um cansaço. E isso ajuda você a dormir melhor. Ah, entendi. Então, pensando nisso, é que não é uma regra geral. Mas o ideal, talvez, seja fazer exercício de manhã. Pegar um sol de manhã. E porque ele vai te dar mais um pique, mais um ânimo durante o dia. A gente até na faculdade falava isso. Assim, aquele tiozinho que acorda cedinho, toma um copo de suco de laranja e corre meia hora no parque. Esse cara tá arregaçando, entendeu? Porque ele tá fazendo uma atividade física de manhã. E, além de tudo, a gente falava do suco de laranja por quê? Porque o ácido ascórpico, que é a vitamina C, quando você tem vitamina C no seu organismo e você recebe luz solar, você consegue fazer de forma endógena, né? De dentro do seu corpo, vitamina D. Que é o que todo mundo tá tendo falta hoje em dia, né? Muito. Tem a ver com o sol isso aí, não é? É. Quando você recebe sol, você produz esse hormônio. Porque a vitamina D é um hormônio. Ah, é? É, é um hormônio. Ela, na verdade, isso lá atrás, talvez década de 20 ou 30, se eu errar, desculpa. Muita coisa pra marcar. É. Eles identificaram, né? A vitamina D. E aí deram lá a nomenclatura, calciferol, vitamina D, beleza. Porque perceberam que ela ajudava na fixação do cálcio, tudo. Calciferol, vitamina D. Só que depois de um tempo, eles começaram a perceber que o corpo produzia a vitamina D. E ela era muito mais bem encaixada como um hormônio. Só que aí já ficou popular vitamina D. Vai esse nome, né? Desde assim mesmo. Mas a vitamina D, ela é um hormônio do nosso organismo. Interessante. Então você vê, né? Que isso aí é uma coisa que pobre pode fazer, né? Claro que depende da disponibilidade. Mas, por exemplo, digamos que o cara tá trabalhando home office. Nada impede a pessoa de comprar um saco de laranja, que é algo barato. Não estamos falando de balada, de Heineken, de restaurante. Compre uma laranja. Aí todo dia quando você acorda, come uma laranja, vai lá embaixo na rua, no quintal, sei lá onde. Se você mora num prédio aí simples, com certeza tem alguma área lá que bate o sol. Fica lendo um livro por meia hora. Já é um negócio que vai desenvolver. Vai melhorar o corpo, a vitamina D. Vai pegar um bronze, né? E eu vou te falar até mais assim. E vai ler. Por que não... Ou ver um podcast, sei lá, né? E por que não fazer uma caminhada? É, boa. Porque às vezes as pessoas se forçam muito. Boa. Que nem você é um cara magro. Então na sua própria oratória, você falou várias vezes correr. Porque pra você correr é fácil. Entende? Mas pra quem tem 120 quilos, não vai correr. Boa. Então, a gente que é professor, a gente precisa sempre fazer essas orientações pra que a pessoa não ache que aquilo é impossível. Porque se você fala correr, 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 o cara é 120 quilos, ele vai falar assim, então não tem como começar. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr 15, 20 segundos. É. Só que, por ele estar movimentando uma massa muito grande, uma caminhada acelerada, talvez ele eleve a frequência cardíaca igual você eleva numa corrida. Tá. Então você numa corrida fica em 120 batimentos por minuto, 130. E ele também, fazendo uma caminhada. Então, para o organismo, em termos de adaptação crônica, né, uma adaptação de longo prazo, funcional, lógico, pro bem, vocês vão ter as mesmas adaptações. Ele vai melhorar fôlego você também, só que você precisa correr, ele precisa caminhar, de forma acelerada. E olha que da hora, né, porque caminhar também ajuda a emagrecer, né? Demais. Eu tenho um amigo nosso da nossa igreja, Tiagão, que ele era, tipo assim, um baita cargo numa empresa multinacional, top. E ele morava num lugar que era relativamente perto do emprego dele. Por um tempo ele decidiu ir voltar a pé. Aí ia a pé, não sei se tomava um banho lá, sei lá. Mano, ele emagreceu muito só fazendo isso. E o tempo que ele ia a pé era o mesmo tempo mais rápido do que o tempo que ele demorava no trânsito e indo de carro. Eu vou te falar mais, assim, além de você gastar calorias, melhorar algumas funções do seu corpo, você entende que uma pessoa que acorda, vamos lá, pensa assim, ó, acordei, tomei um suco de laranja, me preocupei em pegar a laranja, abrir, espremer, tomar, vou descer lá, porque entendi que luz solar é bacana, vou fazer uma caminhada, já dá uma pequena transpirada. Você entende que essa pessoa não vai comer um saco de pão de queijo, uma Coca-Cola depois? É. Porque é antinatural, é antilógico. A pessoa olhar e falar assim, não, pô, eu acordei, tomei um suco de laranja, fiz uma caminhada, vou fazer aqui uns dois, três ovinhos, a cabeça muda, muda completamente. Você começar o dia certo, é assim, eu acho fantástico. O cara que erra no café da manhã, já era. Quer um exemplo? Se eu falar pra você o seguinte, ó, você tem uma refeição aqui, que são, sei lá, 200 gramas de batata e 100 gramas de frango e um pouquinho de salada e, sei lá, uma refeição que você goste saudável. Eu falo pra você, faz essa refeição e depois você vai pra um churrasco lá, beleza? Beleza. Faz o contrário. Vai pro churrasco e bebe e fala, chegando em casa tem que fazer aquela refeição certinha. A pessoa vai falar, não, negativo. Pô, já fiquei o dia inteiro bebendo, vou chegar em casa e vou pedir um hambúrguer. Então, quer dizer, a ordem influencia sim. Quando você erra uma coisa, a tendência é que você termine aquele dia pior. Então, se você começa acertando, isso faz muita diferença. Legal. E eu acho muito bom isso, porque existem várias formas de a gente trazer mais atividade física pra nossa vida e a gente tá acostumado, até por causa da tecnologia e tudo, a não fazer mais nada, né? Eu lembro que uma vez eu vi um, acho que era um slogan de alguma marca, sei lá, de academia, não sei. Aí tinha uma foto, né? Tipo a escada rolante e do outro lado a escada. Igual tem no metrô. Qualquer metrô hoje em dia tem a escada rolante e a escada normal. Aí o cara, uma foto do cara subindo e aí a pessoa falando, né? A frase era tipo assim, a atividade física tá onde você quiser. Você escolhe se você quer ser um sedentário ou não, né? Então, pensar nisso, né? Por exemplo, eu, como não faço academia, sempre que dá que eu vou nos lugares, eu faço percursos a pé. Então, por exemplo, da minha casa eu vou até a estação, aí da estação eu vou, o pessoal acha que é porque eu sou muquirana. Às vezes é por questão de economia, mas é principalmente por causa do trânsito caótico aqui em São Paulo que me irrita, né? Então eu prefiro ir de trem que é mais rápido. Mas é o momento que eu tenho de caminhar. Então, às vezes, eu desço ali na estação Pinheiros e vou até a Faria Lima a pé. Depois, acabou a reunião, volto a pé e faço. Então, é uma forma de eu não ser tão sedentário quanto eu poderia ser, né? Eu vou te falar o seguinte, no meu tempo, quando eu tinha 18, 19 anos, que eu fazia a faculdade e trabalhava, eu lembro que eu andava 15 minutos até a estação de trem pra ir pra loja de suplementos. Ou seja, e lá eu andava mais 5 pra chegar da estação até a loja. Então, assim, só nessa eu andei 20 minutos. Se você for considerar a volta, eu andei 40. Pra minha faculdade, eu ia a pé. 10 minutos ida, 10 minutos volta. Mais 20 minutos. Pra academia, eu ia a pé. 15 minutos, 15 minutos. Então, quer dizer, só de andar, quando eu parei pra pensar, isso eu tô falando de pouco tempo atrás, eu falei assim, cara, antes eu andava uma hora e meia por dia. Hoje, eu não tô andando nada. Sabe o que é nada? Pego minha motinha, vou lá, resolvo um negócio, trabalho de home office. E aí você fala, nossa, mas antes eu secava muito mais fácil, eu emagrecia muito mais fácil. Sim, caminhando uma hora e meia. E quando me caiu essa ficha, e de novo, eu poderia falar, olha, eu sou uma pessoa de pensamento sensacional, pensei isso há 15 anos atrás. Não, pensei isso 2, 3 anos atrás. Eu já era emergido nessa área, eu já estudava, eu já vivia isso, mas tem coisa que você não enxerga. Quando eu enxerguei isso, eu falei, não tá errado, eu posso fazer muito mais coisa a pé. Vou voltar aí, lógico que, depende da região que você tá, se você tem tempo, eu sei que tem outros fatores envolvidos, mas na minha realidade dava. Então, eu falei assim, não, eu vou ser o cara que vou forçar a ser mais ativo. Então, comecei a voltar pra academia a pé, comecei a, por exemplo, pela minha profissão, eu faço uma coisa que eu odeio, que é voar de avião. Então, eu odeio voar de avião, não tem nada mais que eu odeio do que voar de avião. Eu acho muito antinatural um ser humano a 20 mil pés. Muito antinatural. mas, por exemplo, o aeroporto, você falou da escada e eu sou esse cara. Se você me vê descendo de escada a rolante, ou eu fui no automático, ou então eu tô assim, quebrado, porque eu sempre vou pela escada, porque não custa nada. E isso faz muita diferença, porque no final do dia, às vezes você ia engordar porque você comeu 300, 400 calorias a mais. eu não sou magro, eu sou ex-obeso, muito diferente. A pessoa que foi gorda, ela nunca vai virar magra, ela vai ser sempre ex-gorda, ou seja, se ela não se cuidar, ela vai voltar a ser. Então, se eu não tomar cuidado, eu engordo. E às vezes, aquelas 300 calorias que eu ia comer a mais, eu gastei andando. E aí, eu não engordei nada aquele dia. Aí você fala, mas um dia não faz diferença. Sim, um dia não, mas mil dias faz. E aí você mantém um corpo que você gosta e comendo pra caramba. Quem me vê sabe, eu tenho aquele apelido, ah, o Leandro é aquele cara que come tudo, é absurdo o que ele come, porque às vezes as refeições são por volta de um quilo de comida. Então, eu tenho muito apetite. Se eu não gastar, eu tô ferrado, eu vou engordar. Pô, mas mesmo hoje que você treina legal, que você... Sim, mesmo hoje. Eu falei, eu sou ex-gordo pra sempre, já era. Entendeu? Eu sempre vou ter propensão a engordar. Quando a gente é gordo, a gente tem os adipócitos, que são as células de gordura. E o adipócito é como se fosse uma bolsa, ele guarda gordura dentro. Quando você emagrece, você não perde o adipócito, você seca ele. Então, ele tá sempre ali suscetível, esperando gordura, querendo energia. então você sempre vai ser mais propenso a engordar. Se você não se cuidar, você vai voltar a engordar. Então, como que eu me cuido? Sendo o mais ativo que eu consigo sempre. Boa, boa. Muito bom. Galera, já vamos continuar aqui as perguntas, que eu tenho uma muita pergunta aqui pra fazer pro Twin. Mas quero lembrar que o Fábio Lousada tá por aí, pobrezito? Tá sendo. maravilha. Então, solta o momento FII do meu amigo Fábio Lousada. Fala, galera do Pobre Show. Fala, Duda. Tô passando aqui pra deixar um recado muito importante. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado no momento FII, momento fundo imobiliário, aonde eu mostro absolutamente tudo que você precisa saber pra investir em fundos imobiliários. Desde o mais básico até o mais avançado. Já falamos de fundos de shoppings, de galpões, de escritórios e vem muito mais por aí. Então, no Marca Bobeira, toda quarta-feira às 18 horas a gente tem um encontro marcado com o conhecimento. Até lá. Esse é meu amigo Lousada. Galera, entra em contato lá no Instagram do Fábio Lousada. Segue o cara que ele é um dos caras que tem mais certificações de investimentos do Brasil. O cara é fera. Eu gosto. Eu tenho a certificação ali CPA10 e estou tirando a séia. Mas o Lousada tem praticamente todas. Eu acho que ele tem todas as certificações imaginadas. Então, é um cara que estuda demais e que você pode ouvir tudo que ele está falando relacionado a investimentos. Inclusive, ele é fundador da Ilme Banco, que é a maior escola de certificações para quem quer aprender ou trabalhar nessa área. O curso que eu fiz foi com a galera da Ilme Banco. Muito bom. Super recomendo. E fica uma dica aqui, galera. se você quer simplesmente aprender sobre investimento. Ah, Duda, eu só quero aprender sobre investimento. Maravilha. Faz o curso CPA10 da Ilme Banco. Custa super barato. Em um mês, se você tiver dedicação, você vai aprender mais do que a maioria dos cursos de investimento que tem por aí na internet por 10, 20 vezes menos. Por quê? Porque lá na Ilme Banco você paga por mês para fazer o curso. Eu, por exemplo, fiz o CPA10. Galera, é um curso imenso, com muita coisa. Horas e horas de conteúdo. Só que eu ralei para fazer tudo em um mês só. Aí você vai lá pagar uma mensalidade, que eu não lembro se é R$39, sei lá quanto que é, você confirma lá. E consegue ter conteúdo pra caramba em vez de pagar em curso de R$1.000, R$2.000 para fazer isso. Tá bom? Então, entre em contato com a Ilme Banco e segue o Fábio Lousada que o cara é fera. E lembra que toda quarta-feira às 18 horas ele está dando aula sobre fundo imobiliário aqui no Momento FII do nosso Pobre Show. Agora, vamos lá, Twin, deixa eu tirar uma dúvida. Existem tipos de treino diferentes, não tem? Tem um bagulho de treino cardio, treino funcional, treino não sei da quanta? Tem tipos de treino diferentes na academia? É, existem sim, né? Mas os três principais, quando você fala de força, força resistida, lógico, seria o treinamento de RML. RML? É, resistência muscular localizada. Que é pra quem quer ganhar músculo. É, ele ganha músculo, mas menos do que um treino de hipertrofia, só que ele te dá mais resistência. Você tem uns tipos de fibra, né, no organismo. Então você tem a... Sim, são coisas mais técnicas, né, mas eu vou tentar facilitar. Você tem a fibra do tipo 1, do tipo 2A e do tipo 2B. A fibra do tipo 1, que ela é glicolítica, ela é mais vermelha, ela é uma fibra mais de resistência. Então é uma fibra pra longa duração e baixa intensidade. Por exemplo, se você for analisar a panturrilha de um maratonista, com certeza tem muita fibra do tipo 1. Quando você vai pra fibra do tipo 2A, ela é uma fibra mista. Então ela tem um pouco do 2B e um pouco da 1. A do 2B, só pra entender os extremos, ela é uma fibra branca. Uma fibra que tem até mais creatina, por isso que ela é mais... Creatina é um fosfato, por isso que ela é mais branca. Então ela é uma fibra de força, ou seja, de curta duração e alta intensidade, o contrário da fibra de tipo 1. Então, por exemplo, se você for analisar um corredor de 100 metros rasos, ele tem mais fibra do tipo A. Os dois fazem corrida. Os dois fazem corrida, só que um fica quatro horas correndo e o outro vai correr por 10 segundos. E a fibra, que essa é a 2B, a 2A que está no meio, ela tem um pouquinho de vermelho, um pouquinho de branco, então ela é uma fibra mais rosada e ela é mista dos dois. Então ela nem é tão boa nisso, nem tão boa naquilo. Mas ainda, é uma fibra mediana. Quando você faz um treino de resistência, você estimula mais as fibras vermelhas. E isso tem a ver com o exercício que você está fazendo? É. Você pode fazer, por exemplo, um agachamento focado em força máxima, que é o terceiro tipo de treino que eu não falei. Então eu vou lá fazer, por exemplo, com três repetições máximas, a maior carga que eu conseguir. Vou dar um tempo de intervalo longo entre os treinos, por exemplo, dois, três minutos entre as séries, porque eu quero recuperar bem. Ou eu posso fazer esse mesmo exercício, o mesmo agachamento livre, só que eu vou fazer ele com 30 repetições ao invés de três, só que com menos carga. Isso vai me estimular mais as fibras do tipo 1, as vermelhas. E o treinamento de hipertrofia, ele fica no meio do caminho, né? Você vai ficar ali entre oito a dez repetições que você trabalha a resistência, você trabalha a força, mas você tem principalmente um ganho de massa muscular. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Por exemplo, carregar peso pra caramba ou carregar peso mais ou menos, só que fazer mais repetições? Porque tem um negócio assim, uma vez eu vi um vídeo, eu não imagino nada, mas eu vi um cara, acho que é o Rony Coleman, que é aquele negão forte pra caramba, ele mostrou que tipo, ele ia num treino, ele carregava bem menos peso do que os caras lá da academia e era muito mais definido. Talvez, eu acho que é o Kai Greene que você deve ter visto, o Kai Greene tem mais a cara do Kai Greene, mas de qualquer forma, não é importante isso. O que que acontece? O fisiculturista, ele é o cara que pega o peso leve e faz ficar pesado. Eu vou explicar. E o atleta de força, aquele levantador de peso olímpico, é o cara que pega o peso pesado e faz parecer leve. Então, são sistemas diferentes de treino, cada um no seu quadrado, não tem melhor e pior, é o que você quer. O fisiculturista, ele pode pegar um peso pequeno, só que ele vai concentrar o movimento, ele vai isolar a musculatura, ele vai fazer um pouquinho mais lento e aquele peso vai atingir a musculatura dele de uma maneira que vai promover o crescimento, mesmo uma carga baixa. Porque quanto mais devagar e lento, mais difícil fica, parece. Exatamente, é uma das formas de você aumentar a dificuldade do exercício. Tá, então isso que quer dizer pegar o peso leve e parecer que é pesado. Isso, o fisiculturista tem esse poder. Esse é o cara que quer ficar super hiper forte. Hipertrofiado. Vamos falar hipertrofiado porque eu falar forte, eu entendo, o forte está falando aparentar forte. Beleza, hipertrofiado. Quando você pega um atleta de força, se você olhar, por exemplo, por exemplo, o caso de um, às vezes, até mesmo de um cara de crossfit. Às vezes, ele tem mais força do que um fisiculturista que tem muito mais tamanho do que ele. Porque o treinamento dele é pra, ele tem uma ativação motora maior. Então, ele consegue pegar um peso muito pesado e, ó, ah, já levantei, você nem viu. Fácil. Então, de certa forma, o fisiculturista é o contrário. O cara que pega muito peso vai ser mais forte de ter força no soco, enquanto o cara que pega menos peso, mas faz exercícios bem repetitivos e lentos, ele vai ter mais definição física. Se fosse pra generalizar, sim, tá? Porque aí o problema, aí você, colocando o soco como exemplo, você me complica mais. Porque aí o soco, eu posso falar de técnica. Tá. Então, mas sim, quem, por exemplo, quem daria um soco mais forte? Lógico, quem tem a técnica. Mas pra quem treinou força máxima e resistência, teria um soco mais forte do que quem treinou hipertrofia muscular. Apesar do cara de hipertrofia parecer muito mais forte. Então, a aparência pode enganar. Então, se o cara quer realmente te dar um grau no físico, aumentar o braço e tal, não se preocupa tanto com o peso de botar lá no último. Não. E sim de fazer... O peso, o peso, isso é importante falar, muito importante. O peso é a última coisa. É? É a última. Primeiro você acerta tudo. E aí, dentro disso daqui, dessa perfeição, você vai colocar o peso que der. Então, por exemplo, primeiro eu vou pensar em quê? Qual exercício eu vou fazer? Ah, beleza. Eu quero hipertrofiar peito, eu vou fazer o supino reto. Fazendo o supino reto, eu preciso de uma técnica para que eu consiga focar na região e ela cresça. Então, eu vou fazer o movimento completo. Beleza. Para quantas repetições? Porque a gente tenta enganar, as vezes. Ah, já foi, né? E você nem fez direito o negócio. Você só consegue, você consegue enganar todo mundo, até você mesmo, menos o seu peitoral. E isso você não vai conseguir enganar. Então, você vai pegar ali, você vai escolher o exercício, você vai escolher o número de séries, o número de repetições, o tempo de intervalo entre cada uma dessas séries. Para hipertrofia, algo próximo ali de um a dois minutos, pô, vai bem legal. E aí, eu vou fazer o movimento completo. Eu vou fazer o movimento, por exemplo, um segundo para subir, fase concêntrica. Um, dois para descer, fase excêntrica. Não vou ficar descansando aqui em cima para jogar o peso na articulação. Então, eu vou bater e vou subir. E aí, quando eu tenho tudo isso montado, esse esquema, eu falo, quanto de peso eu aguento dentro de todas essas características? Poxa, eu aguento 15 quilos. Que maravilha. Então, você vai colocar 15 quilos. Já tive muitas experiências disso. Quando você acerta tudo isso, aquela pessoa que estava pegando 30, ela pega 15. Só que ela sai de lá moída. Porque você tem todas as características que ela precisa para promover o crescimento dela. E ela estava sabotando essas características colocando um monte de peso. E ela não vai conseguir resultado nunca. Ela vai conseguir uma lesão. Tá. E é interessante isso porque deve ter um negócio de ego dentro das academias que faz as pessoas fazerem tudo errado porque quer carregar tanto peso quanto anteriores. É que nem eu quando eu ia na academia. Eu ia lá fazer exercício, aí a mulher lá no leg press, né? 850 quilos, né? Aí chegava ela uma barra só. Então, eu imagino que muita gente deve ficar com vergonha de, pô, meu cara ali eu vou diminuir. E aí acaba fazendo coisa pesada pra caramba que não aguenta e talvez pode até estragar. É, é bem isso mesmo. Isso é em qualquer área, né? O ego sempre igual você fala nos seus vídeos lá. De repente, pô, por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton. Pô, não é um negócio que, assim, eu não gosto, mas você acha errado comprar? Não, não acha errado comprar. Você tem dinheiro, se isso vai te dar satisfação, se isso tem um valor simbólico pra você, beleza. Agora, é duro o cara ter cadeira estragada dentro de casa e comprar uma bolsa dessa. Entendi. Vai impressionar os outros. A ordem não é muito... Mano, é porque você vê, eu tenho que ser uma pessoa que tá cagando pro que os outros vão pensar. Porque imagina eu começando na academia agora. Meu Deus do céu, é uma caneta de cada lado pra fazer ombro aqui, né? Mas eu vou te falar, quem tem vergonha de ir pra academia tem que parar pra pensar o seguinte, se você tá gordo, se você tá fraco, se você quer... Você tem que ter vergonha de estar comendo pastel na feira. Não tem que ter vergonha de estar dentro da academia. Você tá no lugar da mudança. Está lá, já é uma conquista. Lógico, muito. E eu posso garantir com certeza. Isso eu posso dizer sem dúvida nenhuma. Se você é gordo e tá dentro da academia, pode ter certeza que tem um monte de gente te olhando e falando assim, putz, que legal, que da hora. Parabéns, legal. Guerreiro, né? É isso aí. Eu mesmo, poxa, eu olho assim e falo, putz, que legal, porque eu queria ter tido essa coragem. E eu sei que essa pessoa estando aqui, por mais que ela saia daqui e comeu besteira, mas ela tá num ambiente, pelo menos uma hora do dia, num ambiente que tá contaminando ela no bom sentido, com coisa boa. Tipo assim, a pessoa sai de lá e fala, putz, mas eu vou pra academia, ponto, eu tô tendo resultado. Poxa, eu vi um cara tomando um shake, tô tomando um refrigerante. Então isso mexe com a pessoa. Então a pessoa tá lá, é importante. E aí eu falo uma outra coisa que às vezes parece meio ríspido e é um puxão de orelha pedagógico, mas tipo, tipo assim, você falou, pô, o pessoal vai ficar me olhando, vai ficar me julgando, desculpa, mas você não é tão importante assim pros outros. Ninguém vai olhar pra você e vai ficar, ai, nossa, deixa eu ver o Eduardo. É, realmente o Eduardo. Quanto ele tá levantando. É, nossa, realmente ele é uma lá. Lógico, você vai falar, pô, Leandro, mas não existe um ou dois idiotas? Ah, acho que existe até mais, infelizmente, mas é a minoria. E esse idiota, ele tá na academia, tá num restaurante, tá num ônibus, ele tá em qualquer lugar. É. Entendeu? É o cara que, o gordinho tá lá, comendo alface, ele fala, putz, não é o gordinho comendo alface, nada a ver, né? É, coitado. Ela comendo um lanche, fala, também, por isso que é gordo. Então, quer dizer, é um desgraçado, ele tá sempre, né? Ele tá sempre no negativo. Mano, eu comentei do leg press, eu já ouvi falar que o leg press é um exercício bem perigoso. O que que você acha do leg press e tem algum tipo de exercício na academia que é perigoso porque normalmente as pessoas fazem errado e pode dar ruim? Ou que nem deveria existir numa academia, por exemplo? Não, tem, assim, mas hoje o Brasil é muito bom, tá? Por exemplo, faz essa reflexão. Aqueles vídeos que você vê na internet, sabe, de bizarris dentro da academia, de gente se arrebentando e tal? Quantos são de brasileiro? É, tudo do gringo, né? Então, assim, a gente aqui, a gente é bom pra caramba, tá? Aqui é Brasil, né? Então, aqui a gente manda bem no fitness. Então, a gente, esses exercícios muito grotescos a gente nem vê aqui, lá fora sim. Agora, tem exercícios que são ótimos, mas eles têm uma complexidade maior. Por exemplo, um agachamento livre, ele é mais, vamos dizer assim, problemático do que um leg press. Porque o leg press é uma coisa guiada, você entende? Você senta aqui e você empurra. Não tem como é. Mas por que que falam que é perigoso? Que ele pode zoar teu joelho, por exemplo? Não, qualquer exercício que seja feito de forma errada, pesada, ele pode ser problemático. O leg press não é um exercício nada problemático, ele é ótimo. O agachamento livre, ele é ótimo, só que o agachamento livre, por exemplo, ele envolve mais técnica. O agachamento livre é aquele que você bota um peso aqui e você desce até lá e só. Perfeito. É um exercício que envolve mais coordenação motora, mais equilíbrio, mais dificuldade para a execução. E não tem máquina, né? Te apoiando, né? Então, por exemplo, o agachamento livre, em tese, ele é um exercício mais difícil do que o leg press, falando de uma forma globalizada. O leg press não, o leg press é... Não tem muito como errar no leg press. Mas tem algum outro... Então, você diria que os que... Os que tem peso livre. Os que tem peso livre são mais... Costumam ser mais difíceis e por ser mais difícil pode gerar mais problema. Mas qual que seria o erro de alguém no agachamento livre? Tipo, o cara subir torto, subir com a coluna... Porque tem uns caras que usam até um bagulho aqui, né? É uma cinta. Isso tem um uso específico quando está movimentando uma carga muito grande e tal. Mas, por exemplo, se você vai fazer um leg press, você senta lá, encosta suas costas e empurra. Beleza. Agora, você vai colocar uma barra nas costas e vai fazer um agachamento. Até que altura você tem que ir? O seu pé, se ele estiver um pouco girado para fora, para dentro, eu agacho com... Jogando meu glúteo mais para trás ou um pouco mais para frente? Então, você tem ali alguns níveis de complexidade maior. E, de novo, o agachamento é maravilhoso, não é um exercício perigoso se bem feito. Só que é mais fácil você errar fazendo um agachamento livre do que um leg press. Principalmente a postura das costas é o que mais define. É. Tipo, você vai fazer o pezinho aqui ou o ombro. É a questão das costas que tem que estar bem rígida, sei lá. Tem uma técnica muito didática que eu sempre passo nos vídeos do YouTube. Que é assim, estufa o peito e empina o glúteo. Tá. Quer ver? Essa câmera aqui é boa. Chega aí. Vamos. Eu gosto de... Vamos lá que hoje o bicho vai pegar aqui. Que legal. Se eu falar para você... Olha, meu glúteo já está empinado, viu, gente? Aqui não parece. Se eu falar para você ficar nessa posição aqui, olha eu de frente aqui. Você percebe que a minha coluna está bem reta? Tá. Fica nessa posição aqui de lado. Fecha os olhos, galera. De lado? É, eu digo para ficar aqui para essa câmera. Tá vendo? Eu sou muito puto. Você não está entendendo. Está torto aqui. Está torto? Agora, empina o glúteo e estufa o peito. Já está reto. Nossa, mas está fisgando a minha coxa. Sim, porque aí gera um alongamento maior. Então, assim... Olha o meu alongamento. Isso aqui é onde eu chego. Eu preciso muito melhorar a questão de alongamento. Olha só que coisa. Se você fizer isso daqui e você empinar o glúteo, você sente alongar mais ainda. Empina aí, Edu. Então, às vezes, você não precisa descer até embaixo a mão. Jopo, desce até o chão. Nossa! Empina o glúteo agora. Aqui está no chão, mano. Caramba! Então, às vezes, a pessoa está orgulhosa de ir lá embaixo... Mas está de um jeito que é mais fácil mesmo. Exato. Prenderam aí, hein, galera? Então, você vê que essa postura é importante quando você vai fazer um exercício de remada. Algum exercício que você tem que estabilizar a sua coluna. Peito para frente e bunda para trás. Você vai conseguir ficar reto ali, trava nessa posição e faz. Isso vale para bíceps, para ombro, para qualquer um. Peito para frente e bunda para trás. Não necessariamente. Então, por exemplo, se você vai fazer uma elevação lateral, como no movimento uma carga muito grande, a maior preocupação seria a ombro, cotovelo, de você acertar o movimento. Normalmente, a mão fica um pouco mais baixa. Você fica um pouquinho mais baixo. Você não sobe a mão acima. Você sobe o braço. O braço está puxando a mão. Ah, entendi. Tem que forçar aqui. Exato. E sempre até a altura do ombro. Isso, até a altura do ombro. E do bíceps, tem alguma estratégia aqui? Aqui você cola no corpo, né? Cola, porque se você faz isso daqui, com a barra, você está fazendo uma elevação frontal. Que seria outro exercício. Outro exercício, que não tem nada a ver. Então, você tem que movimentar apenas o cotovelo, nada do ombro. Então, quando você coloca uma carga muito alta, você movimenta o ombro e o cotovelo. O ombro e o cotovelo. Se você está fazendo o bíceps, está doendo o ombro, você está fazendo errado. Provavelmente tem alguma coisa muito errada. Monta um esqueminha simples aí pra gente, por favor, vai. Tipo, uma pessoa que quer treinar na academia do prédio e ela quer treinar três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Qual que é o ideal em cada dia? Pronto, vamos pensar assim, se ela for... Lógico que aqui vai depender iniciante, intermediário, avançado, qual musculatura você tem fraca. Então, isso aqui é uma coisa genérica. Inclusive, eu tenho que deixar isso claro porque eu já tive problema com o conselho. Entende? De ir lá e falar assim, pô, mas você... Não, mas aqui é óbvio que é um exemplo. Não, é óbvio pra você que é professor. Por isso não é. Eu falei, não, beleza, tá certo, professor. Eu vou caprichar mais. Tá. A gente vai lá pra aprender. Ainda que a gente fica bravo de ir no conselho, mas tem que ir, né? Então, assim, isso aqui é uma coisa generalizada. Vamos pensar pra você. O iniciante que vai começar agora. Você pode ali pensar em fazer um dia peito, ombro e tríceps. Peito, ombro e tríceps. Tá. Beleza. Porque quando você treina peito, você também ativa o ombro, você também ativa o tríceps. Então, os treinos estavam meio perto. Exato. São sinergistas que a gente chama. Por exemplo, eu vou fazer um supino. Não tem como eu fazer um supino sem ativar o tríceps e o ombro. Não tem como. Então, eu posso colocar tudo isso no mesmo dia. Tá. No outro dia, eu vou fazer um exercício de costas. Quando eu uso costas, automaticamente eu tô usando bíceps. Certo? E tô usando trapézio e antebraço. Então, já aproveita. Então, eu faço nesse dia costas, bíceps, trapézio e antebraço. Tá. E aí, na sexta-feira, ou então, poderia inverter essa ordem, vou fazer membros inferiores completos. Perla, tudo. Perla, glúteo, coxa, panturrilha. Panturrilha, glúteo, coxa. Coxa eu posso dividir entre parte da frente, quadríceps, parte de trás, isquiotibiais, parte de dentro, adutor de coxa. Tá. Uma divisão. Pra homem, pra mulher, normalmente, seria uma divisão um pouco diferente, né? Então, a mulher, normalmente, você quer dar mais ênfase nos membros inferiores. Então, ela poderia fazer dois dias de membros inferiores, um dia mais focado na parte da frente e de dentro, e outro dia focado na parte de trás e glúteo, por exemplo. Tá. E panturrilha, e fazer um dia inteiro de superior. Ela fazia um exercício pra cada grupo muscular. Fica bom também. Ah, legal, legal. E três vezes por semana, já tá ok. Já vai dar um resultado maravilhoso. Tá. E aí, pra quem não tem academia e não tem nada, tem alguns exercícios que você possa fazer em casa que já ajudam bastante? Eu tenho no meu canal cada grupamento muscular desse que eu falei como fazer em casa com algumas adaptações. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma remada aqui com um lençol que eu vou passar em algum lugar e eu posso, de repente, executar essa remada aqui que eu precisaria de uma máquina. Eu posso deitar aqui na mesa, segurar aqui, levantar. Então, existem sim alguns exercícios. Só que, se você pega uma pessoa que tem alguma lesão, se você pega uma pessoa que tá muito pesada, complica um pouco mais. Mas eu tenho no meu canal todos pra você fazer em casa. Peito, ombro, costas, tudo. É tipo um vídeo exercícios pra fazer em casa sem equipamento. Se você procurar Leandro Twin, na barra do YouTube, Leandro Twin, T-W-I-N, por exemplo, peito em casa, costas em casa, perna em casa, panturrilha em casa, abdômen em casa. Tem todos esses lá. Ô, Duda. Oi? Eu pesquisei peito em casa, apareceu outra coisa aqui. Cuidado, pobrezito, você é um menino ainda. Então, bom, treino de peito em casa. Aí você vai encontrar. Tá. E aí, por exemplo, você vai fazer as séries, sei lá, 3 de 10, 3 de 15. Qual que é o tempo ideal? Porque às vezes eu acho estranho essa academia. O cara vai lá, faz. Aí fica 48 minutos falando do futebol e depois deixa eu fazer a outra aqui. Aí você pensa que o cara ficou duas horas na academia, mas juntando tudo dá 10 minutos de treino, né? Isso daí é um erro oculto clássico, assim. Pô, Leandro, meu treino dura uma hora e meia. Eu falei, mas você faz com intensidade máxima? Faço. Já sei que não faz treino nenhum. Porque ficar uma hora e meia na mesma intensidade é impossível, porque foi o que a gente conversou. Intensidade alta, curta duração. Tá. Porque se você fica duas horas treinando, ou você tem um espaço muito longo de intervalo, ou então mais pro final do treino ele vem caindo um pouco a intensidade. É normal, porque o volume tá muito longo. Tá. Pra musculação responder bem, não tô falando aqui de fisiculturista, tal, mas no geral é um volume menor com uma intensidade maior. Então, assim, é ir lá e ficar 40 minutos, 45, uma hora. Isso é uma média boa. É, vamos colocar assim, entre 40 minutos a uma hora você faz um treino excelente, que você vai desenvolver o seu corpo. Só que tem que ser bem feito. E aí, entre uma sessão e outra, o quê? 30 segundos? Um minuto? Para a hipertrofia, mais ou menos, mais ou menos, generalizando, um minuto. Por que eu tô falando isso? Porque é muito diferente você fazer um exercício de rosca concentrada, imagina, uma articulação, um músculo pequeno sendo trabalhado. E eu fazer um agachamento livre que tá trabalhando, membro inferior, lombar. Então, logicamente, é um exercício que eu vou precisar de mais de um minuto pra recuperar o meu fôlego pra desempenhar bem. E esse daqui, de repente, eu poderia fazer até menos. 45 segundos, um minuto, até porque eu faço de um lado, faço do outro, então esse lado já tá descansando, eu volto pra cá. É verdade, o revezamento, né? Então, mais ou menos, chutando aí, vai, pra membro superior, entre um a dois minutos, pra membro inferior, entre dois a três minutos. Tá. Porque normalmente os inferiores são mais pesados. Tá bom, boa. Galera, já vamos continuar que tem mais perguntas aqui. Mas antes eu quero lembrar que se você tá com as suas finanças em ordem, já tá com reserva de emergência, já tem uma grana investida na renda fixa, e quer começar a investir em renda variável, que são aqueles investimentos que tem altas e baixas, mas que tem muito mais possibilidade de ganhar muito, que é o que a gente chama de renda variável, ações, criptomoedas, fundo de investimento, dólar, ouro. Se você tá querendo começar a investir em criptomoedas, abra a conta na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, são mais de 200 milhões de clientes, é a única corretora que tem nota 9.9 no site CoinMarketCap, que analisa o mundo das criptas e tal. eles são 9 vezes maiores do que a segunda maior. Então, já começa a pensar por aí, pô, por que que essa base tem tanto mais clientes do que qualquer outra? Porque é a melhor corretora de criptomoedas do planeta. Então, abre pelo link aqui na descrição, é de graça, você pode até abrir e baixar o aplicativo pra você ver, pra você começar a se familiarizar, aí você pode investir lá em criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e centenas de outras criptos, e lembra que aqui no nosso canal Primo Pobre, opa, aqui no nosso canal Pobre Show e no meu canal Primo Pobre, tem aula pra caramba, lá no meu canal tem mais de 100 aulas, aqui no Pobre Show também tem um monte de vídeo explicando tudo sobre isso, como fazer, qual que é o risco, como que funciona, pra você aprender a investir nisso. Então, assim, se você entender que criptomoeda é um negócio que faz sentido pra você hoje, sem dúvida nenhuma eu vou falar, abre conta na Binance que é a melhor indiscutivelmente, tá bom? e a Binance é a única corretora do mundo que tem uma reserva de emergência, um fundo chamado Safo, de 5 bilhões de reais, galera, 5 bilhões, por quê? Porque já aconteceu de algumas corretoras serem invadidas por hackers, e aí, meu filho, senta e chora, porque muitas vezes essas corretoras não conseguiram recuperar as criptomoedas dos clientes. Então, a Binance, além de ser das mais seguras do mundo, se isso acontecer um dia, eles vão ter um seguro lá, um fundo de 5 bilhões pra reembolsar os clientes caso isso aconteça um dia. Então, melhor do mundo, sem sombra de dúvida, abre sua conta aqui, patrocinadora oficial do nosso programa. Agora, Twin, deixa eu perguntar. Muita gente fala sobre ser gordo. Ah, ser gordo, o gordo sofre, o gordo isso, o gordo aquilo, e eu sei, concordo, sofre muito bullying, como você sofreu, só que magro também sofre. Por exemplo, hoje eu sou de boa, hoje eu não tô nem aí, mas por muito tempo, quando era novo, eu não andava de regata mais nem ferrando. Esses dias a gente teve um evento lá na minha igreja chamado Day Off, a gente foi jogar, aí um time teve que tirar a camisa. e o outro com, teve um menino lá traumatizado, não, não vou tirar, não, tira, não, e tipo assim, devia ter uns 13 anos. Ah, não tem problema, não, não, aí os caras foram lá, tiraram, ele ficou assim, jogando o tempo inteiro. Então eu acho engraçado que muita gente fala do gordo e tem muita gente sem noção também, porque, por exemplo, todo mundo que sabe, todo mundo sabe que é sem noção uma pessoa que fala pro gordo, nossa, você engordou, hein? Só que tem muita gente que fala isso pro magro e acha que o magro não se incomoda. Por exemplo, nossa, você emagreceu, caramba, tem magro que fica triste pra caramba com isso. Então às vezes eu vejo que há muito um foco grande nos gordos, vamos defender os direitos, só que a pessoa não respeita às vezes o magro sem saber que o magro é traumatizado por ser magro. então, o que fazer se o cara é magro pra caramba? Por exemplo, eu vou falar, eu, eu acho que eu tenho o mesmo peso que eu tinha com 13 anos, 60 quilos. Não saio de, gostaria disso aí. Eu sei que é bom porque eu tenho disposição, faço as coisas e tal, mas eu gostaria de ganhar e não ganho. O que você recomenda pra uma pessoa que é magra e fala, caramba, mano, eu não quero ser gordo, mas também, pô, podia ter uns 5, 8 quilos a mais e não ganha de jeito nenhum. É, o lance aqui, que inclusive combina muito com a sua área, é matemático, né? Então, se você gasta mais do que você ganha, o que que acontece? Entendeu? É isso que aqui, a gente, lógico que a biologia, ela é maior do que a matemática, porque se ela fosse menor, não existiria biologia, existiria, por exemplo, matemática biológica dentro da matemática. Então, a gente entende que tem uma complexidade diferente, né? Que a matemática não consegue explicar tudo ou justificar tudo. Mas nesse ponto aqui, é uma questão energética, uma questão de calorias. Quanto mais você conseguir guardar a caloria por dia, mais você vai ganhar peso. Então, você tem que comer mais do que você gasta. Ponto. Só que isso implica numa dificuldade, porque normalmente, uma pessoa que tem tendência à magreza, ela não consegue comer muito. Ela come e fica cheio o dia inteiro. Então, assim, a genética dela tem um metabolismo mais acelerado do que a fome dela. Tá. É grande. E aí você tem que partir para algumas estratégias. Por exemplo, no meu caso, usar arroz integral é bom, porque tem mais fibras e me dá mais saciedade. Mas pra você que tem tendência a engordar. Isso. Tá. Pra você, pode ser ruim. Peraí, então, qual que é essa dica aí? Quem tem tendência a engordar, comer arroz integral é melhor? É, porque você vai ter mais saciedade. Então, assim, o que a gente tem que se preocupar aqui? Pra eu voltar a ser gordo, eu preciso comer mais do que eu gasto. Tá. Então, tudo que eu puder fazer pra minimizar isso é melhor. E o fator chave aqui é saciedade. Como que eu consigo saciedade? Usando alimentos que tem a digestão mais lenta, que tem volume maior. Então, por exemplo, se eu uso um arroz integral, ele tem a mesma caloria do arroz branco. Só que com o arroz integral eu vou ficar mais tempo saciado. Ou seja, eu vou comer uma quantidade menor e eu vou manter o mesmo nível de saciedade. No seu caso, isso vai te atrapalhar. Então, você optaria, por exemplo, pelo arroz branco. Tá. Eu, se eu for consumir uma, de repente, uma vitamina, então eu vou pegar lá um leite, banana, aveia, é um jeito de aumentar a ingestão calórica, só que sem dar saciedade. Porque 500 calorias de leite com banana liquidificado, eu vou ter fome duas horas depois. Se eu comer 500 calorias de arroz, feijão e carne, eu vou ficar quatro horas saciado. Então, por exemplo, no seu caso, usar refeições líquidas seria muito bem-vindo. É mesmo? É. E aí, se você fosse, e assim, a gente vai montar toda essa dieta voltada para uma digestão fácil, onde você tem uma caloria alta com uma digestão rápida. então você consegue comer tudo aquilo. Só que pode ser que você mesmo assim não consiga cumprir. Porque às vezes você vai falar, pô, beleza, Leandro, para você é tranquilo, mas para mim, de manhã, bater 400 ml de leite, 5 bananas e 50 gramas de aveia, putz, eu vou ficar cheio também. Até vou ingerir muita caloria, mas vou ficar muito cheio. E aí, se através da alimentação não conseguir com todas essas estratégias de usar coisas com menos fibra, digestão mais fácil, mais calóricas, aí eu partir para uma suplementação. E existe um suplemento chamado hipercalórico. O hipercalórico, ele é o quê? Ele é um composto de carboidrato, proteína, alguns são enriquecidos com vitaminas e minerais, só que ele tem a digestão muito fácil. Então imagina assim, 500 calorias de arroz, feijão e carne, eu vou ter meio quilo de comida e eu vou ficar saciado por 4 horas. Exemplo, se eu pegar as mesmas 500 calorias de banana e leite liquidificado. Ah, eu vou ter ali uma vitamina de 400 ml, só que em 2 horas eu vou ter fome. Pô, legal. Ou então eu posso almoçar e depois consumir a banana muito mais fácil do que fazer um segundo almoço. Tá. Porque é mais fácil ingerir. Quando você pega o hipercalórico, ele pode ter as mesmas 500 calorias, mas num copo desse tamanho. E ralo. Não é grosso, igual você bater 4 bananas. Tá. Ele é ralo aqui, você bate aqui com a colher, parece um leite com mescal, você toma 500 calorias. Tá. E isso, dali meia hora, uma hora, você já tem fome. Então você consegue aumentar a ingestão de calorias e tendo conforto. Mas você precisa fazer academia junto. Isso, essa é a parte alimentar. Então pra você ganhar peso, você tem que comer mais do que você gasta. Porque tipo assim, se eu fizer isso sem fazer academia, pode ser que eu crie pança. Era exatamente o que eu ia falar. Ah, tá. O direcionamento pra onde o corpo vai usar essa caloria depende do estímulo que você tá dando pra ele. Então se você dá um estímulo de um exercício de força que visa hipertrofia, poxa, esse carboidrato que você ingeriu, ele não vai virar gordura. Ele vai se acumular dentro da musculatura. Porque quando você faz exercício, você tem carboidrato dentro do músculo. Quando você executa aquele exercício, você tá perdendo aquele carboidrato dentro do músculo, que é chamado de glicogênio. A gente tem carboidrato dentro do músculo e tem no fígado. Então quando você faz exercício, você usa os dois. Então eu treinei perna, usei o do fígado e da perna. E é preciso recuperar isso. E aí se eu consumo carboidrato, vai pra lá. Se eu não faço exercício, esse carboidrato pode virar gordura. A proteína que eu ingeri, ela vai reconstruir a fibra que eu destruí no treinamento. Se eu não tenho nenhuma fibra destruída, ela pode virar gordura. Então você tem que dar um direcionamento, que aí é o treinamento de força, visando hipertrofia muscular. Mas aí uma pessoa que faz academia três vezes semana no condomínio do prédio e quer ganhar peso, então ela já pode tomar um hipercalórico. Se for necessário. Porque às vezes através da alimentação a gente já resolve. Você se alimentar bem é uma coisa. Você se alimentar pra ganhar massa muscular e perder gordura é outra coisa. É muito mais difícil. Pra você se alimentar bem, é só você seguir a sua intuição do tipo, se você tem dúvida, não come. Sabe assim? Ah, eu não sei se suco de caixinha é bom. É, você tá com dúvida? Então é porque deve ser ruim. Você tem dúvida se uma laranja é bom ou ruim? Não, laranja eu sei que é bom. Beleza. Suco de caixinha, você fala, é, talvez. Então, instintivamente a gente consegue ali fazer boas escolhas. Pô, café da manhã. Vou comer ovo, fruta, pão integral. Almoço. Ah, vou comer uma salada, um arroz e feijão, uma proteína, uma carne ali. Beleza. A janta eu repito. Lanche da tarde eu faço, de repente, um iogurte, um queijo. Assim, isso é uma boa alimentação. Agora, eu quero ganhar massa muscular. Opa, então de manhã não é comer ovo. Vai ser comer quatro ovos, porque a gente quer 24 gramas de proteína. Exemplo, tá? Poderia ser dois, poderia ser quatro, poderia ser seis. Poderia ser dois ovos e 50 gramas de queijo. Mas eu teria que ter uma estratégia de cálculo em cima dos nutrientes que eu tô comendo. Tá. Então isso se torna mais complexo. E aí pensando no suplemento, pra quem quer engordar hipercalórico e pra quem quer emagrecer, o que que você sugeriria de suplemento que não é bomba, nem esteroides, esmagulho aí, né? Claro, claro. Que pode acelerar, otimizar a perda de tempo de uma pessoa que tá começando a fazer academia. Tem uma substância chamada termogênico. Já deve ter ouvido falar. Já. Termocalor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. O termogênico, ele faz três principais coisas. Ele aumenta a disposição, então você consegue treinar com mais vigor e gastar mais calorias. Ele consegue reduzir o apetite e reduzindo o apetite, você come menos mantendo qualidade de vida e conforto e ele tem esse efeito termogênico que é gerador de calor a partir de calorias que é o menor efeito que fique claro. porque tem gente que toma o termogênico e acha que parado tá queimando um monte de gordura. Não. Tá queimando muito pouco. Os dois principais efeitos do termogênico é aumentar a disposição e reduzir o apetite. E isso favorece o emagrecimento. Tá, entendi. Então, termogênico pra pessoas obesas que querem emagrecer, hipercalórico pra quem é magro e quer ganhar mais peso e onde que entra aí o whey e a creatina. Tá. O whey protein ele é uma fonte de proteínas. É um hipercalórico? Não. O hipercalórico é uma fonte de proteínas e carboidratos de forma massiva. Ah, tá. O whey protein ele é uma fonte só de proteínas sem carboidrato sem gordura. Tá. Ou muito reduzido a ponto de ser irrelevante no caso do whey concentrado. O whey ele é uma fonte de proteína ou seja, qualquer um desses dois e até mesmo quem não treina pode usar. Pode tomar whey quem não treina? Se você tiver carência de proteína se você não consegue consumir isso através da sua alimentação vamos pensar assim uma pessoa que putz Leandro eu não gosto de nada de origem animal sou vegano ou não gosto de comer frango carne, peixe não gosto de ovo não gosto de nada disso é uma pessoa que vai ter carência de proteína é então assim ela vai consumir bastante soja todo dia milho e ervilha feijão, lentilha putz Leandro então assim a chance dela não consumir proteína é alta então ela pode colocar uma dose de whey e ela não precisa treinar pra isso porque a gente precisa de proteína mesmo sem treinar então a proteína entraria pra qualquer grupo e a creatina mas aí pensando no cara que quer fazer academia o whey ajuda em que? na criação de músculo? na criação de músculo e recuperação se ele não ingere proteína através da alimentação comer o frango carne e peixe quantidade adequada soja só que assim a quantidade de proteína pra você construir músculo para os nossos padrões de alimentação é alta então se eu falar pra você poxa quanto você pesa? 60 você precisaria fazer o seu peso vezes 2 gramas de proteína então 60 120 gramas de proteína não de frango por dia não de frango de proteína quanto de proteína tem 100 gramas de frango que é um filé pequeno 20 gramas de proteína então é bastante então você come um filé no almoço e um na janta você fez 40 gramas Leandro de manhã eu comi proteína pra caramba eu comi 2 ovos sabe quanto tem um ovo? 6 gramas de proteína nossa então quer dizer você não chegou na sua cota não e levando em conta que a carne tá cara pra caramba e que o pessoal mais pobre normalmente não come tanta carne quase todo mundo precisa ter mais proteína na coisa diária então pra quem faz musculação é muito mais provável que não tá ingerindo proteína em quantidade significativa do que tá passando caramba é porque é interessante isso não é o peso do bife não é o tanto de proteína que tem no bife isso caramba é pouco então 20 gramas num de 100 num peito de frango de 100 gramas tem 20 gramas de proteína 100 gramas pesado cru né quando você faz pronto ele diminui um pouco o tamanho é porque ele perde água e tal mas se eu for pesar cru vai eu comprei um quilo de frango cru filé né porque não pode ter osso pode ter nada eu vou ter ali 200 gramas de proteína 200 230 gramas de proteína nossa e aí só que aí por outro lado né vamos pegar o outro alta ponta eu tenho tendência a ser gordo tenho muito apetite o whey ele tem a digestão rápida então eu tomo whey putz parece que eu bebi água tranquilo rapidamente ali eu vou ter fome muito diferente de eu comer um bife então por exemplo no meu caso eu evito o whey tá porque se eu consumo o whey eu deixo de comer um bife se eu deixo de comer um bife eu vou ter fome se eu ter fome eu furo a dieta então tudo é contexto o whey é bom ou ruim não sei pode ser péssimo tá né às vezes eu atendo algumas pessoas lá pô Leandro mas você vai falar pra eu cortar o whey porque tá te atrapalhando muito mas porque ele faz mal porque não por isso que é bom você ter um atendimento personalizado né aproveitar o ensejo pra em prol da da campanha né pra não ter que abrir um OnlyFans e ver dos meus cursos eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero quanto custam seus cursos? olha eu acho tá ali na casa dos 200 reais mais ou menos mas você ensina uma dieta de acordo com o perfil da pessoa que tá comprando? ensina a montar então eu vou te ensinar todos os conceitos tudo isso que eu tô explicando aqui eu vou explicar lá todos os conceitos nós vamos abrir uma tabela juntos vamos falar putz na primeira refeição o que eu preciso na primeira refeição pra esse caso pra esse caso pra esse caso ah isso quais são as fontes disso é isso isso então tem tudo ali um ensinamento imagina é um curso de quase 10 horas então não é uma coisa simples e é muito mais barato do que não que não deva ir mas as vezes uma consulta num nutricionista é mais cara do que esse curso aí com um monte de informação sim claro nesse caso você vai ter que fazer o curso vai ter que aprender mas que pelo menos pra você pelo menos um ponto de partida mesmo que você ah não entendi tudo entendi 50% do que você falou pelo menos vai melhorar a sua alimentação é entendeu e aí lógico vai chegar algum momento que talvez você fala putz Leandro travei e tal e procura um profissional agora pra te dar um direcionamento mas quem tá começando pelo menos fazer boas escolhas vai conseguir aham boa e a creatina pois é e aí voltando na suplementação então a creatina ela ela aumenta a nossa força ou seja qualquer pessoa que tá fazendo um esporte de força pode ser musculação pode ser rugby crossfit qualquer coisa até jogador de futebol já ouvi que toma né isso porque o jogador de futebol ele tem a explosão então depende da posição que ele joga ele precisa dar ali um tiro de 10 segundos e a creatina vai atuar ali uma corrida de 10 segundos por quê? porque ela tá dentro da musculatura glúteo, quadríceps, discotibiais panturrilha e aí você aumenta aquele punch né então tudo que quando você faz uma atividade de força você pode não que você deve não que você precisa não que você é obrigado mas você pode usar uma creatina pra melhorar a performance então o cara que quer emagrecer é ótimo porque ele treina mais pesado ele vai emagrecer mais rápido o cara que quer ganhar peso igual você é ótimo porque ele vai ganhar peso ah mas a creatina não retém líquido? não creatina não deixa inchado? não isso é tudo mito você pode seguir a orientação do prepare da quantidade que tá no rótulo do produto ali normalmente tá 5 gramas por dia isso dá pra generalizar bem legal bem legal a maioria que tá assistindo 95% mas dá bem com 5 gramas por dia homem, mulher mais ou menos que que não tem uma massa muscular tão exagerada porque as vezes um cara que é muito grande precisa de um pouco mais 10 gramas uma pessoa que seja muito pequena uma menina de 40 quilos tá bom vai usar 3 gramas mas mais ou menos falando a maioria 5 gramas vai ter esse efeito lembrando que ele demora pra acontecer porque ele tem que empilhar no organismo a creatina então pra ela que faça efeito demora umas 3 semanas mais ou menos mas pra pessoa que treina 3 vezes por semana ela toma a creatina antes do treino ou todo dia? é, ela toma todos os dias em qualquer horário horário não é importante tá porque ela acumula no organismo então ela tá disponível pra treinar não é quando você ingere ela é quando ela tá dentro da musculatura estocada da hora, da hora galera tem uma prima que tá curiosa pra conhecer aqui o Twin, né? tá por aí minha prima ou pobrezito? tá sim, Du ela já chegou? tá toda empolgada aqui ela tá bonita hoje? tá sim ela veio com aquele colar? vem gente vamos chamar aqui de frente com a prima olá meus amores olá meus amores prima por aqui hoje eu tenho um gatinho aqui no meu sofá gente conhecem o Leandro Twin? hum é um twinzinho o menino, viu? Twin é um prazer tá conhecendo você, viu? você é forte, hein? prazer, Mari obrigado meu querido por comparecer aqui sofazinho aqui tá no meu sofá é uma honra eu fico até constrangida gente quando eu vejo um homem bonito assim junto com a gente mas vamos lá gente eu tenho que fazer uma série de perguntas rápidas eu pergunto e você eu pergunto e você me responde Twinzinho meu amor meu amor um sonho gostaria de ajudar mais os professores de algum jeito maravilha meu amor uma conquista que você já teve uma conquista? ajudar muitas pessoas com uma dor que eu tive é muito legal é muito legal essa experiência muito bom é suplemento ou esteroide? é suplemento claro é supido ou flexão? se for pra falar um só pro resto da vida é flexão mas completo ótimo é bom amor creatina pós ou pré-treino? tanto faz solteiro ou casado? casado você é casado? é namoro, né? na verdade mas é sério? muito sério muito sério vovô São Caetano ou Santa Catarina? São Caetano Santa Catarina já morei e não gostei crossfit ou musculação? musculação um livro eu gosto do O Príncipe do Maquiavel que fala bastante sobre uma coisa que eu precisava aprender mais que a política um ídolo um ídolo eu gosto muito do na maromba do Fernando Sardinha uma pessoa que que ia ser maravilhosa pra mim teve muita influência na minha carreira muito bom o filme que gosta muito o melhor filme do mundo Tenet do Christopher Nolan é absurdamente bom é doidão aquele filme é o melhor as coisas de trás pra frente nossa você prefere de trás pra frente ou de frente pra trás? como eu te disse a gente é muito liberal muito tranquilo ai que delícia gente tô brincando o hobby hobby jogar futebol eu gosto desde moleque joga na rua hoje joga em quadro melhorou bem mas continua com aquela raiz de zoar os amigos e dar risada vou torcer por você no próximo jogo viu e pra finalizar tem algum podcast que você gosta muito? poxa eu gosto de um podcast específico mais da minha área que é o MonsterCast que aí fala mais sobre fisiculturismo então é uma coisa mais específica fora ele eu gosto do pobre show ai ele me ganha você gosta do meu primo primo pobre? adoro ele é um querido gente esse foi o Leandro Twin mais um de frente com a prima nos vemos na próxima semana já tô com saudade tchau 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 essa é a minha prima querida valeu prima tamo junto e esse papo aqui é o pobrezito fiquei com fome esse papo aqui viu tão falando de proteína de carne de frango bateu uma uma fominha aqui tamo na hora da xepa já? tá sim então manda esse rango aí que eu tô com fome tá com fome? tá com fome? tá a gente tá sempre com fome tá sempre com fome né? aí é manda oh pobrezito oi Duda oh pobrezito uma hora da tarde eu tô aqui desde de manhã você me traz banana por uma hora da xepa pobrezito não dá a gente tem que aprender com nossos convidados Duda oh é você que mandou né filha da mãe eu vou comer doce só de cara isso aqui eu tenho em casa pobrezito eu gosto quando você manda hambúrguer você gosta você come muita banana? eu comi cinco antes de vir pra cá sério? sim maluco? tá parecendo o Herman o Herman grab e come é o Herman e o que que é isso aqui pobrezito? e o bebida bebida pra dieta? vinte e cinco você bebe? você come esse negócio aí? sei nem que é isso meu isso daqui é um uma bebida láctea né? enriquecida com proteína é mesmo? é coisa de rico hein coisa de rico isso aqui hein que inclusive não desmerecendo da Danone que é ótimo mas o da Growth tem uma que tem a mesma quantidade de proteína é mais barato é mesmo? falando mal não só tô falando que que a gente tem coisa mais barata e tão boa quando caramba então obrigado viu por dar ideia de comer banana no almoço hoje viu obrigado beleza falando isso vai me convidar muito né pra voltar aqui falando isso já tirou uma dúvida qual que é a refeição mais importante e porque por exemplo a minha rotina de alimentação é péssima só que tem uma coisa que eu gosto muito a janta é comida nada desse papo de comer uma torrada comer um lanchinho e tal qual que é a mas eu já ouvi falar também que café da manhã é a refeição mais importante faz sentido isso? é não é a primeira vez que eu faço um vídeo segurando uma banana vai dar corte hein vai dar corte é lembra do que eu te falei sobre não esquartejar a alimentação então você não tem refeição mais importante a dieta ela funciona como um todo assim como você não tem necessariamente um alimento que seja a evitar tudo depende do contexto por exemplo vou cortar carboidrato antes de dormir não não preciso se eu treino de manhã se eu treino à noite se a minha dieta eu fiz segurei um pouco o carboidrato durante o dia para mandar um pouco mais durante a noite porque de repente o carboidrato durante a noite melhora meu sono porque isso é verdade aumenta a produção de neurotransmissores você zerar o carboidrato à noite talvez piore seu sono então assim tudo funciona como um contexto então quando você para de olhar a dieta de uma maneira muito fechada muito próxima quando você amplia um pouco mais melhora até mesmo do ponto de vista do seguinte existem dietas que você cicla as calorias então lembra o que eu te falei olha você tem que terminar todo dia com a caloria acima do que você gastou para você ganhar peso eu posso problematizar em cima disso eu poderia falar o seguinte olha dois dias da semana a gente vai manter a caloria e esse excesso que deveria ter nesses dois dias eu diluo nos outros cinco porque de repente fica mais conveniente para você por exemplo eu posso deixar uma dieta mais apertada de segunda a sexta e sábado e domingo eu como um pouco mais e mesmo assim eu consigo emagrecimento então eu fico cinco dias em déficit calórico ou seja comendo menos do que eu gasto e fico dois dias comendo acima do que eu gasto mas o total semanal eu ainda fiquei abaixo então eu ainda vou emagrecer então tudo isso são estratégias que você vai desenvolvendo junto com a pessoa por isso que por exemplo o chat GPT nunca vai substituir um nutricionista um professor porque não tem a humanidade nele entende? se tiver um dia a humanidade aí é preocupante mas por enquanto não tem então a gente não está montando treino a gente não está montando dieta a gente não está prescrevendo exercício para músculo, gordura, osso, pelo e dois olhos não é isso a gente está fazendo isso para a pessoa então tem que trocar uma ideia às vezes você vai fazer um café da manhã que nem é o ideal você vai passar um exercício que não é o ideal mas é o que aquela pessoa vai gostar então do tipo assim eu odeio ir para a academia aí eu vou te apresento um treino aqui você fala esse treino é até legalzinho ele é o melhor para hipertrofia? não mas eu vou te passar qual? o que você não vai fazer ou o que você vai fazer? compensa mais você fazer o melhor método do mundo por uma semana de saco cheio ou o segundo melhor método do mundo pelo ano inteiro? o que vai dar mais resultado? sim sim mas pensando de modo geral a refeição para o ser humano seria um café da manhã um almoço um lanche da tarde e uma janta tem gente que fala o ideal é seis refeições por dia caramba você é rico hein não, não, não vamos pensar assim se você for de quatro refeições por dia tá bom você tomaria um café da tarde entre o café uma refeição à tarde mas por exemplo pode ser uma coisa mais simples pode ser uma banana não precisa ser uma coisa complexa então normalmente o que eu falo pessoal café da manhã isso já é um hábito todo mundo consegue tomar café da manhã almoçar normalmente a gente para para almoçar as empresas param para almoçar então isso é possível jantar você vai estar na sua casa então isso é possível essas três refeições não é muito difícil fazer se você adicionar mais uma que é a mais complicada do dia porque foge às vezes da rotina das pessoas mas mais uma que pode ser uma coisa simples pode ser um iogurte pode ser uma fruta pode ser um lanchinho um pão com queijo que você leva poxa dá pra fazer se você se empenhar dá pra fazer mas eu estou no escritório e tal tudo bem mas você não pode comer uma maçã no escritório você não pode entende assim eu entendo que tem trabalho que não tem como tive aluno uma vez que trabalhava na como chama acho que chama casa da moeda alguma coisa assim do Brasil então tinha que entrar não podia entrar com nada para sair também não pode sair com nada óbvio né então assim tem todo um cuidado lá e não dava pra ele parar mas não é a regra não é a regra isso é um caso de exceção então vai de quatro que é bom tá e ó galera banana eu sei que é um negócio que faz muito bem e isso aí dá pra ser coisa de pobre dá pra ser coisa a não ser que você queira banana prata dá uma raiva porque a banana nanica é muito mais barato mas a minha mulher sempre quer a prata a nanica não quero é três vezes mais cara e eu particularmente gosto muito mais da banana nanica que é grande dá uma refeição e o sabor dela é melhor eu não vou dar banana prata por falar em coisa de pobre vamos pro quadro nossa eu troquei tudo aqui as letras vamos pro quadro coisa de pobre pra ver quais coisa de pobre o Twin já fez na vida solta aí pobrecito todas caramba isso aí é pobre nível hard mesmo hein mano que hoje em dia até pobre tem 20 canetas na gaveta lá que não usa né e esquentar a ponta da caneta Bic pra voltar a funcionar já fez isso aí? cara que legal se não me perguntasse até o final da vida acho que eu nunca mais ia lembrar mas já fiz lógico com certeza pra tentar reavivar ali a caneta próximo lambei a tampa do iogurte isso até hoje isso aí é economia né você tem que sugar tudo que tem ali pelo preço e pagou né o meu ponto de vista é mais da da obesidade mesmo de aproveitar tudo que dá mas fazia bastante boa isso é de lei guardar sacola dentro de uma sacola maior isso é de pobre? é eu faço até hoje eu também na lavanderia do lado da cozinha tem uma na verdade a gente comprou um saquinho que é um negócio pra isso que puxa saco é verdade não tem e ainda dá de migué que toda vez que vai no mercado e que é de graça você coloca um item em cada sacola pra levar o máximo de sacola pra casa pra poder fazer de lixo beleza é isso aí você mora sozinho hoje? moro sozinho não é solteiro nada? casado? eu namoro hoje ah tá boa boa próxima aproveitar a garrafa de refri pra guardar água você faz isso aí? hoje não porque primeiro não gosto de água gelada não gosto não gosto é mesmo nesse calor que tá assim? não gosto gosto de água natural porque eu bebo quantidades grandes então se eu bebo uma quantidade grande de água gelada eu tenho dificuldade me dói a garganta a boca me dá dor de cabeça então assim pra eu beber uma água gelada tem que ser pouquinho entendeu? por exemplo aqui conversando ah, é tomaria beleza agora, putz quero me hidratar não gosto de água gelada então eu nem tenho água gelada na minha casa mas não tenho água gelada na minha casa não uso quando vai alguém lá pega o gelo e coloca na água mas mesmo quando você tá na academia malhando dá aquela vontade de beber uma água gelada? não, não gosto nunca me senti bem isso desde criança interessante, tá bom próxima, pobrezito usar pregador pra fechar saco de arroz biscoito e açúcar faz na tua casa? não faço mais porque assim, ó biscoito e açúcar eu não tenho e porque não gosto mesmo não gosto e o arroz você vai dar risada mas quando eu vou fazer eu compro aquele arroz de um quilo eu faço o saque inteiro de uma vez é mesmo? é porque pra não usar tanto trabalho toda hora é, e às vezes eu vou comer dependendo da refeição eu como 750 gramas de arroz 500 gramas de arroz então vai muito rápido cara, você deve gastar com alimentação pra caramba é que assim você acaba economizando em outras coisas é então eu não raramente eu bebo alguma coisa alcoólica isso gera uma economia tá quando eu vou comer fora assim sei lá eu como uma vez por semana fora uma vez a cada 15 dias não é um restaurante tão caro então assim lógico que você gasta mais quando você cuida da tem um outro ponto também viu Eduardo importante falar às vezes a pessoa acha que gasta mais porque ela começa a fazer conta olha eu gastei tanto de comida tanto de arroz tanto de feijão tanto de carne de batata doce de banana só que ela esquece que ela tá comendo agora sempre uma coisa que ela cozinha ela não tá comendo mais fora não tem mais iFood então eu não sei dizer até que ponto gera mais gasto ou gera economia boa, boa, boa muito boa tem que parar pra pensar melhor é essa foi a última pobrezito foi maravilha agora mano pra gente finalizar eu tenho só mais duas perguntas uma que veio na cabeça agora que você falou aí de bebida brasileiro gasta pra caramba com bebida eu tava vendo uma pesquisa que fala que gasta em média 400 reais por mês se você for pegar que o salário mínimo é 1400 dá tipo um terço do salário com bebida né gasta pra caramba e outra coisa que muita gente gasta dinheiro pra caramba e não bota no papel pra ver é cigarro cigarro também a média de um cara fumante é de 300 a 400 reais por mês com mais de cigarro pensando até na saúde eu não gosto de beber não bebo nada alcoólico mas eu sei que a galera que bebe tem gente que beleza mas até que ponto que a bebida pode atrapalhar totalmente a saúde e o físico de uma pessoa pensando em sabe assim pensar que toda hora vai beber uma cervejinha cachaça sei lá é quantidade né só que a organização mundial da saúde os estudos não tem nenhum estudo não tem nada que fale ó a quantidade segura de álcool é essa não existe quantidade segura de álcool isso é dado tão pouco existe quantidade de álcool que não atrapalha no emagrecimento que não atrapalha no ganho de massa muscular a gente não tem esse dado tá então o que eu tô falando agora aqui é o que eu vejo na prática tá uma pessoa que é disciplinada que faz direito durante a semana seu treino sua alimentação seu aeróbico dorme bem e ela bebe uma vez por semana sem exagero a gente vê resultado uma vez por semana tipo um sábado à noite beleza sem exagero o que é sem exagero a gente não tem sobre isso então assim eu vou chutar pra um cara de sei lá 1 metro e 75 80 quilos ele tomou uma garrafa de vinho na verdade na semana de uma vez né tá é uma vez na semana que dá pra ele ter resultado mas e cerveja que é o que a galera mais ama então de novo nós não temos quantidade mas aquele cara que toma lá umas 6 cervejas vai aquele cara que quando ele ingere álcool ele fica alcoolizado mas ele não chega a vomitar sabe assim ele sai do estado dele mas não fica uma coisa exagerada nessa faixa mais ou menos olha consegue esse resultado uma vez por semana uma vez por semana tá lógico que aí a gente pode abrir um monte de questionamentos em cima dá pra gente fazer um programa de uma hora só falando de álcool então eu poderia aqui de repente falar poxa mas uma coisa é o cara que bebe 6 cervejas de uma vez e se o cara que bebe duas vezes por semana ele bebe uma cerveja em cada dia poxa já muda o cenário ele já reduziu pra um terço então assim tô falando aqui de algo genérico só pro pessoal ter mais ou menos uma ideia pô se eu tô tomando sexta, sábado e domingo de quase capotar tá muito se eu tomar uma cerveja vou anular todo o resultado não vai então é só pra dar uma média moderadamente e não toda hora é e outra você não vai ser um atleta profissional um atleta profissional não vai beber não bebe um atleta profissional evita mesmo o álcool evita um atleta que se preze sim lógico que ele também é ser humano ele também vai comemorar mas assim ele não vai beber uma vez por semana não é o normal tá ele vai beber num dia muito específico boa agora claro assim o ideal é que não beba nada entendeu tá então você vai me perguntar você bebe Leandro? eu bebo umas duas vezes no mês tá é o que eu bebo assim e você chega a ficar bêbado? é talvez talvez não que eu me lembre é eu não tenho nenhum vício eu só eu só bebo e fumo quando eu jogo porque eu jogo todo dia é tipo esses caras assim mas é é que eu não eu não ligo pra ficar alcoolizado entendeu é uma coisa que às vezes eu bebo e acontece tá bom você curte ali é legal mas eu não não bebo com esse objetivo tá boa gosto de vinho gosto de caipirinha caipirinha eu faço com adoçante todo mundo vai me zoar mas eu não ligo porque pelo menos eu não tô ingerindo açúcar é e então assim esse é um outro problema o que você bebe a gente falou de cerveja vinho que apesar do pessoal achar que é muito calórico são menos calóricos porque quando você pega uma uma caipirinha por exemplo você tem a caloria do álcool que isso você vai ingerir de qualquer jeito principalmente o cara que busca o efeito do álcool né uma coisa assim você bebe uma cerveja ou uma caipirinha pra você tanto faz porque você tá com uma bebida outra coisa é o seguinte eu quero o efeito de uma caipirinha na cerveja então eu vou beber mais cervejas tá então o álcool você vai ingerir de qualquer jeito e aí numa caipirinha por exemplo você tem é a questão do açúcar que isso é ruim isso vai te atrapalhar também aí você vai falar pô vai fazer com adoçante o pessoal vai me zoar beleza entendeu no meu caso me zoou menos porque como eu tenho o canal eu tenho o cara pô o cara se cuida legal parabéns agora se você é um engenheiro provavelmente os caras vão te zoar mais boa boa muito bom galera infelizmente temos que acabar eu vou falar mano gostei demais e o papo que eu mais gosto aqui no pobre show é quando eu fico triste que tá dando muito tempo e eu não fiz todas as perguntas que eu gostaria esse papo aqui é o tipo que dá pra dividir em dois tranquilamente galera tem um monte de pergunta aqui na segunda página aqui ó que eu deixei de fazer sobre várias coisas talvez se se o tu entopar daqui a uns meses aí a gente faz uma segunda parte mas gostei demais a última pergunta que eu sempre faço pra todo mundo você era uma pessoa normal ok estudava ali pensava em ser professor um dia hoje a sua vida transformou você é um cara que tem redes sociais fortes você é patrocinado você tem sociedade com um monte de coisa qual que seria a dica que você daria pra galera de casa que foi o que funcionou pra você pra você vir daquele estágio vamos dizer assim vai simplificando de uma pessoa pobre pra alguém que mudou totalmente a tua vida o que que foi fundamental nessa caminhada pra você chegar o teu hoje financeiramente falando profissionalmente as vezes falando isso parece bom moço sabe só falta ser político mas é o que eu acredito mesmo do fundo do coração eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta e quando você faz para o outro como se fosse pra sua mãe eu acho que isso daí te leva pro sucesso de um jeito ou de outro porque assim você gosta do que você faz e quando você vai fazer pro outro você faz como se fosse pra sua mãe o que que isso quer dizer quer dizer que se minha mãe falar assim olha eu tenho uma condição uma anomalia na coluna no joelho na cabeça eu falo minha mãe eu vou pesquisar isso aqui eu vou vou fazer o melhor pra ela se você fizer isso pra todo mundo você entende que não tem como dar errado eu falo o seguinte o melhor professor não é o que sabe mais é o que ama mais porque o que ama mais ele vai fazer como se fosse pra mãe dele então assim o que ele não dominar ele vai atrás vai descobrir vai se empenhar vai aprender junto com o aluno e o aluno vai sentir isso então acho que quando você escolhe o que você gosta e sim pensa muito bom e faz por amor e tem gente que vai falar o seguinte ah Leandro mas eu não sou bom em nada e eu acho que você só não é bom em saber o que você é bom porque todo mundo é bom em alguma coisa então tenta reparar uma coisa que quando você faz outras pessoas te admiram outras pessoas comentam uma coisa que você faz e você se sente bem esses indicativos assim eu gostei de ter ouvido isso hoje eu tenho essa percepção mas com 18, 19 eu não tinha felizmente eu dei sorte porque eu também acredito muito em sorte eu tive muita sorte na vida com muitas coisas com muitas pessoas com muitas situações então assim eu acho que é isso fazer o que você gosta e fazer como se fosse pra sua mãe quando você for interagir com alguém vai fazer qualquer coisa boa muito bom caramba da hora demais mano e as suas redes sociais fala aí Twin você tá no YouTube é Leandro Twin é Leandro Twin T-W-I-N o YouTube é o principal tá então tem um bordão que eu falo nos vídeos sempre que tiver qualquer dúvida procura Leandro Twin mais tema por quê? porque lá é uma biblioteca de vídeos é e às vezes eu lançava um vídeo e a pessoa falava faz um vídeo sobre isso eu falei pô já tem então eu vou começar a educar o pessoal a pesquisar porque alguém tem que educar o pessoal a pesquisar isso é uma coisa nova o YouTube é novo cabe a mim cabe a você então os meus vídeos são 100% de conteúdo não tem nada de vida pessoal nada de ah viagem que eu fiz lifestyle nada 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 é tudo assim cada vídeo é uma aula ponto em qualquer coisa que você for olhar então pesquisa pô eu escutei aqui o Leandro falar de creatina achei que o Eduardo não perguntou isso vai ter coisa lá vai ter vídeo procura lá Leandro Twin mais a sua dúvida isso no YouTube o Instagram a gente já tem que adivinhar o que a pessoa quer ver então aí é o que eu tô com vontade de postar tá mas tem o Instagram também Leandro Twin T-W-I-N tem o TikTok eu tenho o Kawai você tem? é só eu e o dono lá não tem ninguém se cadastra tem lá não mas tem o Kawai tem o X Facebook Facebook tem o X tem né que é o Twitter todos você tá com o Leandro Twin todos Spotify também tem viu Spotify não não os meus próprios vídeos como são só conteúdos eles estão todos lá então de repente você quer fazer um card não quer gastar muita banda ali do celular quer deixar a tela desligada procura Leandro Twin mais a sua dúvida lá no Spotify e tem o Deezer pode ser? Deezer também tem ah boa muito bom cara valeu foi um prazer enorme obrigado por ter vindo viu Mundo? obrigado você foi legal demais espero que um dia volte pra gente fazer o resto das perguntas e agora galera temos o nosso karaokê que encanta essas bonitas espantam então fica de olho na tela aí tamo junto valeu pobrecito tchau Duda é nóis valeu Leandrão valeu e até semana que vem tamo junto galera eu nasci pobre com o corpo muito fraco botava uma regata era magrela igual um pato com muita fé em Deus vou resolver essa parada fazer treino de peito e treinar um pouco em casa o Twin vai me ajudar o Twin vai me acudir é minha chance de bombar sou um pobre burro vou na Blue que é mais barato eu não nasci playboy poupar dinheiro não tá fácil deixar de ser um magrelão é pra quem tem coragem descer também a perna pra aguentar bater uma laje não importa a sua idade Twin ensina atividade vai ser o mais forte da cidade vai ser o mais forte da cidade vai ser o mais forte da cidade não tenho brancha de surf também não tenho skate mas tenho disposição e isso eu busco na minha mente não tenho brancha de surf também não tenho skate mas tenho disposição mas tenho disposição e isso eu busco na minha mente é Twin ensina atividade não importa a sua idade vai ser o mais forte da cidade valeu Brasil bora malhar pra ficar no shape vipi bora may Eleven pauta 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 imagina então vimpô tabeto pauta pe pauta Obrigado.